Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Talk Show aqui no Resident Evil Database. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou muito acompanhada, muito bem acompanhada do meu grande amigo Guru e muito acompanhada também, gente, porque ele é muito alto. É. Entendeu? Ele dá quase dois de mim. Eu ainda tenho a nossa foto guardada do tamanho. Eu lembro que eu tive que abaixar para a gente tirar essa foto junto. Foi foda. Então eu estou muito acompanhada e muito bem acompanhada também. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês compartilhem esta live. Hoje vocês podem ver que a gente não está no YouTube, mas esse conteúdo vai para o YouTube depois em formato de estreia. Então para quem está vendo a estreia, sejam bem-vindos também. A gente vai se falando no chat, tá bom? Enfim, galera, hoje o papo é bom, viu? Hoje a gente vai falar do histórico do Guru, que está aí nesta indústria vital já faz alguns anos. Tem um tempinho, tem um tempinho já. Estou velho, sei Deus, já está foda. É, às vezes cansa, né? E... Eu não me cansa, cansa, cansa pra caralho. Vai fazer o quê, né? E o link do canal do Guru aqui na Twitch, a gente está fazendo talk hoje pela Twitch, né? O link depois na estreia vai estar na descrição e também para quem estiver interessado é o canal do Guru. Twitch.tv barra o canal do Guru. Depois o Edu, que é o nosso incrível moderador, deve também mandar o link aí. Então valeu Edu, obrigada pela ajuda aí. Ó, já colocou. Ah, esse menino é de ouro. Esse menino é de ouro. Muito gentil. Compartilhem esse bate-papo, por favor. Se você está vendo a estreia, deixa o like aí e compartilha também. E bora então, porque hoje a gente vai falar de coisas polêmicas. A gente já estava aqui, ó, confabulando, hein? É, rapaz. Tanta coisa pra falar. Tanta coisa aconteceu no mundo dos games nos últimos dias, né? E três aí passou. Muita gente feliz, muita gente decepcionada. Muita coisa vindo ainda no decorrer do ano também. Sei lá, pode ser esse assunto, pode ser esse assunto. Já que você puxou esse assunto aí de E3, então... Claro. Vamos começar por ele? Queria saber primeiro, assim... Pode ser. Quantas E3 você já acompanhou, assim, estando trabalhando nesse meio de jornalismo gamer, assim? Você tem uma base? Olha, eu acho... É que assim, em tese, eu trabalho com games desde os 15. Trabalho entre aspas, né? Porque comecei, tipo, na época que a internet, entre aspas, era mato, né? Então, meio que não tinha remuneração pra isso. Então, eu fui, sei lá, dos 15 aos 20 sem a remuneração. Mas, tecnicamente, eu acho que tem aí umas nove E3, se considerar que ano passado não teve, né? Seriam dez se ano passado eu tivesse, mas aí E3 foi cancelado e tudo mais. Acho que é isso, umas nove ou dez, uma coisa assim. Você começou... Bom, vamos então... Vamos voltar, então, um pouco. Conta um pouquinho pra gente como que você começou a trabalhar com... Primeiro, o que você tá fazendo hoje? Atualmente aí. O que você tá fazendo hoje? E depois a gente fala de como você começou nisso. Ó, hoje eu tô... Eu vou começar... Eu comecei, na real, mas tô investindo um pouco mais. Eu tô fazendo modelagem 3D. Porque minha ideia, futuramente, é fazer personagem pra joguinho aí, bonequinho de joguinho, né? Eu também tô desenvolvendo um site próprio. Eu tô, eu e meu sócio, que é o Felipe, nós temos uma ideia aí de meio que dar uma revitalizada na indústria de jornalismo. Na indústria, não. Mas, tipo, no âmbito de jornal games de forma geral, né? Tipo, caçando todos os problemas que a gente vê hoje com jornalismo de games editorial e tudo mais. E a ideia é que esse veículo, que ainda não... Ele tem nome e tudo mais, tem uns bagulho, mas a gente não tá pronto pra revelar. Mas a ideia é que esse veículo supra, literalmente, todos os problemas e as coisas que as pessoas apontam de ruim no que diz respeito ao olhar em site e começar a ler as coisas e tudo mais. Além disso, de vez em quando eu faço uns roteiros pro BRQS Edu. Volto e meia, assim, quando ele precisa de alguma coisa. Ah, o que mais? Nossa, eu tô repetindo o roteiro. Roupa aqui, gente, com o roteirista do BRQS Edu e eu repetindo roupa, me desculpe. Ô, eu adorei sua jaqueta, mano. Na moral, eu queria umas roupas temáticas aí. Só que pra você arrumar umas roupas temáticas de games quando você tem mais de 2 metros de altura, é complicado. Então, não tem muito o que fazer. Mas essa jaqueta aí é muito show, velho. Isso é muito show. Desculpa, eu já tentei interrompir, né? Mas é porque eu tinha que ir na piada, desculpa. Pode continuar. Ninguém faz. Ah, deixa eu ver. Tipo, por enquanto é isso. De vez em quando eu pego uns freela e escrevo pra uns sites diferentes aí. O pessoal pede texto específico de alguma coisa. Às vezes faço campanha de marketing também, tipo e-mail marketing, essas coisas, pra umas agências que entram em contato. Mas é, tipo, uns trampos bem esporádicos. De trampo mesmo, hoje, é o canal da Twitch e o site que eu tô desenvolvendo com o Felipe ainda. A gente tá trabalhando aí ao longo do ano pra soltar. Talvez ano que vem, não sei. Não tem uma data de lançamento ainda. Beleza. E aí, fala um pouquinho por onde que você já passou. Você já passou por alguns sites. Então, é legal também dar esse contexto aí pra galera. O que você fazia nesses sites e tudo mais. Assim, eu comecei há muitos anos atrás num site que nem existe mais, eu acho, ou estavam tentando revitalizar, que é a Games Max. Na época que eu comecei na Games Max, eles estavam fazendo a transição de download de ROM de jogo do PS2 e do 360 pra um site de notícias. Aí, de lá, eu fui quicando em um monte de site aí diferente de Games que vão aparecendo, até que eu estabeleci mesmo o trampo com o Combo Infinito em 2017, eu acho. Não. Foi quando eu te conheci. Foi, eu não lembro se foi esse ano. É, eu não lembro se foi esse ano também, mas foi mais ou menos nessa época que a gente se conheceu. Eu considero que o trampo mesmo, pra mim, ele começou a partir do Combo Infinito, porque foi o primeiro site que, tipo, fui atrás dos caras pra trabalhar e foram os primeiros que levaram a sério, né? Foi, tipo, pontapé inicial ali pra eu conseguir ir atrás de um dos games e tudo mais. Aí, de lá pra cá, sei lá, passei pelo Critical Hits também. Teve algumas aventuras que eu tive por fora, por exemplo, eu fiz teste e tradução de jogos pra alguns títulos já lançados. Entre eles tem o The Banner Saga 2 e 3, o Pillars of Eternity 2, que, inclusive, é o jogo que pertence ao mundo do Avaled, aí o novo título que tá vindo do Obsidian pro Xbox. E... Teve outros jogos que eu não posso falar por conta de NDA. O que mais? Pra quem não sabe, a NDA é o famoso non-disclosure agreement, que é o contrato de sigilo, acordo de sigilo. Isso existe, tipo, tem jogos que, por exemplo, quando o jogo, esses dois que eu citei, o The Banner Saga 2, o 2 eu nem sei citar, mas eu sei que o 3 ele tá. Esses jogos são jogos que eu posso falar que eu trabalhei porque meu nome tá nos créditos. Então, se você for procurar lá, tem o Lucas, entre aspas, Gurula Cerda lá no meio dos créditos do negócio. Mas tem outros que eu trabalhei que os nomes não foram pro crédito e que, tipo, a gente não pode comentar. Daí eu tenho que manter esse tipo, pelo menos esse. Mas tem outros que eu já saí. É, nossa, isso que você fala, né? Ah, eu faço isso, aí eu faço aquilo, aí eu faço aquilo, aí eu também faço meio marketing, daí eu faço roteiro, daí eu escrevo pra não sei aonde. Eu não paro. Gente. Eu não paro, eu não consigo. É, então, é a minha vida também, meu clube. É isso, criar conteúdo é uma vida nômade, porque você tá fazendo um negócio agora, daqui a pouco você tá fazendo outro esquema. Hoje mesmo eu também tava gravando coisa pra fora também, então, é isso, assim, é até uma coisa que a gente já até diz, né? Já adianta pra quem quer criar conteúdo. É isso, você vai fazer pro teu canal, daí você vai fazer pro outro, aí você vai fazer pro outro, pro um, pra poder juntar a renda, né? Atilidade é extremamente importante. É bom também que você, assim, pra quem trabalha com essa área, sempre você tem um conhecimento que vai além da produção de conteúdo, né? Tipo, pra você ter noção de como funcionam outras áreas também, até pra você se identificar. Porque tem muita gente que começa como criador de conteúdo, mas não quer ser efetivamente criador de conteúdo, né? Usa isso pra almejar um outro âmbito. No meu caso agora, eu quero aprender mais aí pra poder fazer uns bonequinhos de jogo. Quem sabe o que vai acontecer no futuro, né? Pode ser que eu nem faça mais live um dia. Não, eu acho legal a gente também ir experimentando outros campos também. Eu, por exemplo, eu gosto de explorar alguns campos diferentes, aprender alguma coisa diferente, que até possa incorporar no meu trabalho mesmo. E eu fiquei interessada da gente já começar a falar de uns assuntos espinhosos aí. À vontade. Que eu acho que é isso que o pessoal tá querendo aqui, né? Já começar a segunda-feira com a segunda treta, segunda-feira, segunda treta. Você falou que as pessoas reclamam muito da indústria jornagames, né? Como você bem disse, que ela tem vários problemas, que vocês estão querendo revitalizar, né? Essa indústria gamer. E eu também já quero até pegar umas dicas aí, então já vou anotar. E eu quero pegar umas dicas, então eu queria saber de você. Primeiro, o que que você escuta das pessoas, de tipo, o que você acha que são os problemas na visão das pessoas do Jornagames. Só que depois eu quero saber o que que você acha, se você concorda com isso que as pessoas falam. E pra você, quais são esses problemas na tua visão e também na visão do público em geral, assim? Certo. Ah, deixa eu ver, ó. Assim, inicialmente, um problema que existe hoje é que, assim, o que eu vejo como o cerne do negócio, é que fazemos o conteúdo e o conteúdo é produzido, assim, de forma geral, pensando muito no consumidor e tudo mais, certo? Só que tem muita coisa que o consumidor em si não tá apto a comentar. O pessoal pode falar, ah, mas eu joguei e que não sei o quê. Mano, você jogar o negócio e você ver como é que o negócio é feito e como é que chegou naquele resultado é uma parada totalmente diferente. Existe uma certa necessidade de aprender a mesclar o conteúdo que você passa de forma, né, informativa e tudo mais, mas ao mesmo tempo dando uma noção pro consumidor e não necessariamente pros desenvolvedores. E aí entra um outro problema também que é quando rola bastante a produção de conteúdo de forma geral é como se ela, isso eu conversei até com os desenvolvedores a respeito, é como se essa produção de conteúdo ignorasse o ponto de perspectiva dos desenvolvedores. Que é o que eu acho que acaba pecando muito. Nós temos as pessoas que cobrem e tudo mais a indústria dos games, só que são poucos os que tem noção técnica pra poder cobrir o mundo dos games, sabe? Você vê isso muito em tipo, ah, mas frame isso, FPS aquilo e tudo mais, mas tipo, alguém já parou pra perguntar como é que os devs se sentem a respeito disso? Já foram perguntar pra eles por que que o negócio tá rolando assim assado ou a gente só tá indo atrás do digital founder pra saber o que eles estão fazendo? Ao invés de tipo, ter noção e ter a perspectiva da pessoa que tá dentro ali do negócio e ter uma noção melhor. Até porque, por exemplo, você vê problemas hoje como o crunch, hoje não, né? Que crunch é um bagulho desde sempre aí. Mas você vê esses problemas e tipo, ah, como é que a gente vai abordar isso? Pô, vamos pedir pra empresa parar de fazer isso. Mas por que que tá acontecendo o crunch? Tipo, a ansiedade da galera por novidade. Não tá na hora de a gente dar uma freada e entender um pouco melhor como é que funciona pra saber por que que os produtos acabam demorando tanto pra sair. Tipo, essa questão de parar de sacrificar o desenvolvedor faz parte da nossa ansiedade como consumidores. Porque fica, imagina aí, o cyberpunk mesmo, você viu todo o clamor e tudo mais que aconteceu, aí quando foram justificar lá, a CDPR veio e falou que o problema tava no teste, os desenvolvedores falaram que não encontraram nada e que não sei o que. Fica essa distopia de informações e a maior parte das vezes que a gente vai ver o conteúdo é sempre na base do achismo. Tipo, ah, eu acho que foi assim, eu acho que foi aquilo. Mano, pra você tirar o achismo, você vai atrás do desenvolvedor e pergunta. É o caminho mais prático. Isso é uma coisa que você faz bastante, de ir atrás da capa com tentar tirar as luzes. Tipo, é o caminho certo. Ao invés de simplesmente ver, sei lá, o videogame crônico publicou alguma coisa e eu só vou pegar e replicar a notícia. Isso daí é o que me irrita? Nossa senhora, como me irrita isso. E aconteceu comigo ano passado. Ano passado, eu sem querer, eu vazei, sem querer, eu não esperava que negócio fosse dar os negócios. Mas ano passado, eu acabei comentando antecipadamente sobre o Crash que estava a caminho. Demorou um tempo, foi confirmado o Crash lá, tudo bonitinho. E aí, esse tweet que eu acabei fazendo, ele foi parar na Game Informer, só que eles apagaram depois e fizeram outras matérias. Foi parar no Gamer Ranch, se não me engano, e no Comic Book. Nenhum dos três veículos, nenhuma das pessoas vieram atrás de mim pra perguntar das informações ou pra questionar como é que eu sabia os negócios, tipo, pra ter um detalhe. Simplesmente pegaram o meu tweet e colocaram lá e um até me chamou de jornalista português. Cara, é isso, né? Foi uma coisa que inclusive, já que a gente tá aqui desabafando desse tipo de coisa, foi por isso que no começo do ano passado eu fui atrás da Netflix. Então, e você tava certa, o negócio foi da Netflix. que foi, né? Porque assim, a galera via, tinha um rumor, aí vinha alguém, ah, o site X postava o rumor, não, porque vai ter série Netflix. Todo mundo ia lá, compartilhava. Aí daqui a pouco, ah, não vai mais ser série, vai ser um filme. Aí eu tava, beleza, agora vai ser série, vai ser filme? A gente não sabia. Tava esse caos. Só que, cara, eu sempre pensava assim, meu, essas redações, e a gente tá falando de um período pré-pandêmico, tá, galera? Começo do ano passado, tava tudo normal, dentro da normalidade, e quando começaram esses rumores, a gente tá falando assim, sério, sem zoeira, 2015, que tem esses rumores já. Só que assim, 2015 não era porcaria nenhuma, hoje eu tô um pouco mais ousada, eu já mando e-mail, eu não jatei, eu vou atrás de sim. Hoje tem que mexer a branca pra ir atrás, né? Inclusive... É uma das maravilhas da profissão. Inclusive, eu já, aquelas assim, eu já tô procurando uma assessoria do Antônio Fagundes, vai aqui, que eu não já tenho atrás da humilhação, entendeu? É o famoso vem aí. É, não deve vir aí, mas que a gente tenta, a gente tenta, né? Enfim, e eu falei, caraca, a gente tá vendo um monte de gente replicando, não só aqui, mas lá fora também, e ninguém questiona a Netflix. Por que que ninguém manda uma mensagem pra assessoria da Netflix? Aí eu peguei e falei, não, pedi um contato pra uma pessoa, um contato em comum, e ela pegou, me passou o contato da assessoria, eu entrei em contato, eles falaram, ah, tem, tem um produto sim, até na época que eles mandaram, e eu tava esperando que eles iam falar assim, não temos confirmações no momento, igual a Capcom faz, a Capcom é assim. Essa é a base, inclusive, mano, pra todo mundo que acha que é fácil conseguir notícia, Brasil não produz notícia. Então, se eu vou atrás e se a Monique vai atrás da assessoria daqui, eles vão falar que não tem nada pra anunciar, porque lá fora não anunciaram. Exato. Então, eles não falam, é extremamente complicado você quebrar essa barreira de tipo, ir atrás da informação correta, porque aqui os caras não tem autonomia pra falar nada, é um saco. Eu achei até um milagre a Monique ter conseguido a confirmação da Netflix ali. E depois foi até um erro, né? Foi, não, deu uma merda gigantesca. Não era nem pra ter falado. Pois é, porque assim, eles já estavam no Media Center deles, começa por aí, eu não tinha acesso ao Media Center deles, porque eu não era ninguém na fila do pão, quer dizer, ainda não sou, né? Mas naquela época ainda, eu não era ninguém na fila do pão, nem sabia que o Netflix tinha um Media Center, que inclusive é público, você pode entrar no Media Center a hora que você quiser, você vai encontrar sinopses lá. Não sei quanto tempo já tava aquela sinopse ali, gente. Coisa que redações gigantes deveriam ter. Primeiro, checar desse Media Center. Segundo, não achou no Media Center? Mandasse um e-mail pra Netflix. E foi bizarro, porque assim, eles pegaram e mandaram, não, não, tem esse produto sim. E eu, meu Deus, eu acabei de anunciar o negócio. Não, meu, você não tem noção do meu desespero na hora. E aí eu comecei a ler aquela sinopse, era até uma sinopse que não se concretizou, infelizmente, porque eu acho que ela seria muito melhor do que a sinopse atual. Mas, eu falei, cara, é isso? Eu acabei de dar um furo por uma bobagem, porque eu não fiz nada demais. Eu mandei um e-mail, que era uma coisa que eu imaginava que numa redação deve ter, tipo, a lista de e-mails de todas as assessorias presas na parede, assim, tipo, um quadro, assessoria Netflix, assessoria Amazon, sei lá, Prime Video, assessoria Cracker, assessoria Hulu, assessoria YouTube, assessoria Twitch, sabe? Eu fiquei, caraca, mano, parece que eu fiz um negócio astronômico, mas não, eu mandei um e-mail. Um e-mail, é. Isso que é complicado, porque na maioria das vezes, por incrível que pareça, no mundo dos games, na maioria das vezes, a resposta é mais simples do que parece. e aí, tipo, eu vi que você foi atrás, eu vi até uma galera, tipo, enchendo o saco, falando, ah, mas você tá enchendo o saco na Netflix, mano, se você quer informação, você tem que ir encher o saco dos caras, você tem que ir atrás de onde tá a informação, véi. A assessoria é pra isso, é justamente pra atender isso. Tipo, eu até brinco, né, que o pessoal da Capcom, quando me vê, já fala assim, meu, lá vem ela. Mas é porque, mas eu sempre falo, ó, desculpem, por exemplo, às vezes eu mando mensagem, sei lá, a hora que eu lembro, mando um e-mail, sei lá, nove horas da noite, porque a gente não tem horário, né, que a gente sempre faz. Não, é, qualquer hora é hora. E aí eu falo pra eles. Eu trabalho até mais de medrugada do que de dia. É, então, eu tô tentando até mudar isso um pouco, mas eu até falo, ó, desculpa o horário que eu tô mandando, porque senão eu esqueço, não sei o que. Desculpa, tá incomodando. Eu sempre entro assim, ó, tudo bem, olha, desculpa, tá incomodando, tá, não sei o que. Mas eu queria saber se isso, e eu, toda vez que eu falo, desculpa, tá incomodando, eles falam, você não tá incomodando, é o nosso trabalho fazer isso. Gente, é o trabalho da assessoria. Eu tenho que encher, primeiro que eu não enchi o saco da Netflix. Eu mandei um e-mail, super educado, polido e profissional. E eles me responderam. Então. Não é isso, você não vai ser mal educado. E outra, isso, até mandar e-mail pra uma assessoria, na verdade, você pode às vezes até fazer por um, por um Twitter, sabe? Às vezes acontece. Às vezes acontece. De responder por Twitter, acontece. Por exemplo, esse ano, eu tenho parceria com o pessoal da Deep Silver, né, que é a galera do DGIs, do Saints Row e tudo mais. E aí, várias vezes eu cheguei e questionei eles no Twitter mesmo. Aproveitando que eles me seguem lá, eu coloquei, mas e DGIs, a gente vai ver alguma coisa? Eles, pô, a gente tá preparando pra fazer e tudo mais. Mano, tem um contato ali, a linha direta com os negócios, é muito mais fácil do que ficar só replicando os negócios e trabalhar em cima de teoria, sabe? Eu acho que, dentro desse âmbito de problema, você perguntou quase, o maior que a gente tem é isso, começar a trabalhar um pouco mais com fatos e, principalmente, melhorar o âmbito de pesquisa que a gente tem por aqui. Porque, na maioria das vezes, são, sei lá, textos preguiçosos. Não quero dizer que os caras não trabalham, óbvio, mano, eu conheço um monte de gente de DN, minha avó que se eu a Canaltech, a qualquer um e tudo mais, o pessoal trabalha e rala pra caramba. Rala muito. Só que, ao mesmo tempo, eles vão no básico, que é, o negócio saiu aqui, eu vou pegar essa matéria aqui e vou teorizar em cima ou colocar o que eu acho ali em cima. Ao invés de ir com as informações, tipo, ou pelo menos, sei lá, mesmo que a gente não tenha uma resposta, pelo menos contatar e dizer que não responderam ali a pergunta. Pra não ficar só trabalhando na base do eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo. que isso não tá movendo, tipo, eu já comprovei que não dá certo. Hoje é muito raro de eu ler notícia de site ou qualquer coisa por conta disso. Eu entro no site pra ver o quê? É a mesma coisa que tá lá no videogame crônica ou se tá num outro site traduzido? Pra que que eu vou querer isso? Não tem informação, não tem uma pesquisa, não tem ali um detalhe maior ali, ou sei lá, um contato, pelo menos, pra eu saber que foram atrás do negócio. Fora quando a notícia tá mal traduzida. E aí ela toma uma outra proporção, porque acontece muito também. Rola com japonês, né? É. Nossa, direto. Por conta de tradução de kanji, é tipo, o pessoal acaba traduzindo errado porque a gente pensa, ah, não, vou jogar ali no Google Translate e vai funcionar. Não é assim, o Google Translate ignora a regra de linguagem de uma porrada de coisa, pra kanji é um saco de tentar traduzir, pra chinês também, esses tempos que eu fui assistir o, como é que era, o evento da Playstation na China, tem uns bagulho que eu fui tentar traduzir, mas não fazia sentido nenhum quando eu joguei no Google Translate. Não, mas até de inglês pra português, coisas que se perdem, assim, informação que se perde, sabe? Não, eu acho bem complicado, assim, e isso que você falou, né, de, às vezes, faltar com a, com a confirmação oficial, por exemplo, eu já sei que perguntar pra Capcom não vai adiantar, então, o que eu coloco é, quando é um rumor, quando é alguma coisa assim, é, eu coloco, provavelmente a Capcom não vai confirmar agora, se a gente entrar em contato com eles e eles não vão falar nada, vai ser a resposta padrão, porque é, toda vez que você pergunta pra Capcom, eles falam assim, Moni, a resposta padrão, não temos nenhum anúncio a fazer no momento, ponto, é isso, então, se eu for colocar isso em todas as matérias, vai ficar chato, então, o que eu falo é, até se confirmar, é tudo rumor, fim, acabou, é um ponto, sabe? E já que a gente tá falando de rumor, né, você foi conhecida por muito tempo, como Capcom o rumor, né? É, então, eu até abandonei o Nick, porque eu pensei, pô, como eu tô indo atrás agora das informações, mesmo, eu acho que não congis mais eu ter rumor no meu nome, então, eu fui e acabei mudando, mas, nossa, eu passei, acho que de 2018 a 2020, estudando todos esses bagulhos de rumor, vendo onde eu iria conseguir encontrar a informação e tudo mais, confesso que o trampo que eu tive como tradutor e tester, abriu algumas portas pra mim, então, hoje eu tenho um contato mais fácil com pessoas que não estão no Brasil, estão em países diferentes, né, e eu meio que, não que eu larguei de falar de rumor, mas hoje em dia eu prefiro falar de um rumor quando eu tenho alguma coisa pra falar dele, eu, tipo, não sou mais de, ah, vou pegar só porque tá rolando esse rumor aqui, vou comentar em cima, se eu não tiver nada pra falar sobre ele, eu prefiro não falar, porque eu não vou agregar nada, eu só vou estar colocando um ponto de vista adicional pro bagulho, e que não é informação, é um achismo também. Sim. É, então, vamos, eu acho até legal a gente falar um pouquinho sobre como lidar, né, com rumores, você acha que a indústria, o Jornal Games, não sabe lidar com rumor? Acho. Especialmente porque não vai atrás, não vai atrás da pessoa, tipo, acabou de dar o exemplo, tipo, não vão atrás da fonte de onde veio, por exemplo, vamos usar aqui um amigo nosso em comum, o Jovem Dusk, a gente foi atrás dele, a gente foi atrás dele, foi querer saber, conversamos com ele, hoje a gente tem uma noção muito melhor do que que é o Dusk, do porquê que ele faz os negócios dele e tudo mais, e tipo, pra nós, traz uma segurança muito maior pra comentar as coisas que ele coloca, porque agora a gente sabe que tem uma base, tem um fundamento pra ele saber das coisas que ele sabe, mas na maioria dos casos não tem, é replicando o rumor, é tipo, pegando o que já saiu em outro lugar e trazendo pra cá, eu acho que tem que dar uma melhorada nisso, e tem a questão de assumir as coisas com poucas provas, por exemplo, um dos casos mais famosos que acontecem é quando o ISRB, que é o órgão regulamentador de idade lá, que eles colocam qual que é a classificação indicativa, a faixa etária do negócio, muitas vezes aparece que, ah, o ISRB registrou não sei que jogo pra PS, aí já saem as matérias, jogo exclusivo do Playstation tá vindo, eu acho que, mano, é só um registro, tá ligado? Se aparecer outro registro amanhã dizendo que vai sair pra Xbox, aí vão falar, deixa, ah não, não é mais exclusivo. Sabe, eu acho que as pessoas, elas se desesperam, e às vezes, é aquilo, por exemplo, eu não tenho pressa em postar uma notícia, eu não trabalho com hard news, eu acho que a hard news, gente, pra quem não tá entendendo, o hard news é aquele negócio de você postar a notícia primeiro que todo mundo, é basicamente, acabou de sair um negócio e já tá postando assim. É a notícia seca, né? Exato, e por exemplo, uma vez, alguém me disse, da área de jornalismo, que você não posta, você não pode replicar a press release, como eu não sou jornalista, eu não sou jornalista, gente, de profissão, não sou formada, você também não é, né? Não, eu larguei no sexto semestre. É, então, então, é isso. Eu não sou jornalista. Eu fui até o sexto semestre, e aí eu parei, porque eu fui começar a trabalhar com o teste de tradução de jogo, tive que parar. Aí, assim, eu replico, às vezes eu prefiro replicar o press release, e a informação tá toda certinha ali, bonitinho, vindo da Capcom, tudo certinho, do que eu tentar escrever uma matéria em cima, e às vezes algo ficar mal interpretado, incompleto, então eu vou lá, vou colando os parágrafos do press release, conforme o press release, abre aspas, blá 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 blá, às vezes eu prefiro, eu acho que é melhor assim, sabe? Mas é, porque você tem a informação concreta da empresa, tipo, a declaração oficial da empresa é aquilo, ponto. Não tem o que a Monique possa falar, o que o Guru possa falar, que vai alterar a declaração oficial da empresa, tá ligado? Exatamente. A não ser, sei lá, tipo cyberpunk, os caras falavam que tava tudo bem, e não tava, mas aí é um caso onde o próprio Jason Schreier, teve que pesquisar, teve que ir atrás, e é algo que, na maioria das vezes, foge da nossa alçada, aqui no Brasil. Porque, é foda. É, você até falou, né, do crunch, né, que, pra quem também não sabe o que é o crunch, é aquele negócio de, é meio que um trabalho abusivo, digamos assim, então o cara trabalha muito mais horas, ele fica... Eu posso até dar um exemplo particular, que tipo, eu já passei por crunch algumas vezes, teve vez que eu levei o colchão, tipo, da minha casa, pro trampo, pra poder dormir lá, tipo, a gente pegou e levou o colchão, deixou o colchão lá no escritório, pra eu poder, quem quiser tirar a soneca, teve um caso específico, porque a gente trabalhou 24 horas, foi das 10 da manhã de um sábado, até as 10 da manhã, não, a 10 da manhã de uma sexta, pra 10 da manhã de um sábado. Misericórdia. E viramos trabalhando, porque tinha prazo, isso é o crunch, tá ligado? É. É, você trabalhar muito mais horas, do que, e tipo, é quase que um trabalho escravo, cara, imagina, você tem que levar o colchão, da tua casa, pro trabalho. E tem aquilo, eu sei que é uma concepção comum das pessoas, ah, mas você aceitou o trabalho, e tão pagando, e que não sei o que, mano, honestamente, eu vou ser bem sincero, quem tem a vontade de trabalhar, na indústria dos games, algum dia, o primeiro não, que você fala pra alguém, de um cargo maior pra você, isso pode enterrar a sua carreira, eu não tô brincando, é tipo, real, as coisas, você vai receber e tudo mais, mas se você não quiser se sujeitar, tem um puta de um risco, de que a pessoa não vai querer te manter, porque a corporação tá ali, querendo que você esteja, de corpo e alma no negócio, e é natural, agora isso tá melhorando, agora isso tá mudando, porque a gente tem muito mais relato, aparentemente, as empresas começaram a criar consciência, não sei, mas tipo, os relatos de Crunch hoje, são muito menores, embora ainda existam em, mano, por exemplo, no caso do Cyberpunk, houve, eu acho que, cerca de 13 estúdios, eu não lembro o número exato, mas tem um monte de estúdio de outsource, que é, os estúdios que, por exemplo, fazem props, que é, mesa, faca, sabe, os modelinhos digital, que vai pra cenário, essas coisas, tem um monte de estúdio terceirizado, que é contratado pra fazer essas coisas, e esse estúdio terceirizado, é o que sofre o Crunch, mas não vai parar nas notícias, porque a empresa que contratou, sei lá, a CDPR, contratou um estúdio na Tunísia, ou na Malásia, sei lá, eles não vão falar que os caras, de lá de fora, já tava sofrendo o Crunch, eles vão focar nos desenvolvedores dele, o Crunch tava nos desenvolvedores, mas não, teve muito mais gente sofrendo o Crunch no meio desse processo, e pessoas que não foram pros holofotes, é foda, é um bagulho foda, tem todo um âmbito meio escuro, meio sombrio do mundo dos games, no que tange desenvolvimento, e que de fato, mano, em todas as noções, não é esse mar de rosas, que todo mundo pensa, tipo, ah, vou trabalhar num horário fixo e tudo mais, vocês podem ler o tanto de relato que tem, e o tanto de desenvolvedor, que abandonou a indústria, porque não aguentava mais as cargas horárias, a gente queria fazer 70 horas na semana, de segunda a sexta isso. É, só fazer a conta aí, pra vocês verem como é que é, né, o ritmo, e assim, é que a gente tem uma cultura, por exemplo, você não vê, japoneses, você não vê muito eles reclamando disso, porque o japonês, ele tem uma cultura, né, do gambater, que é uma coisa de trabalhar muito, trabalhar muitas horas, meio que submetido a isso, né, é muito cultural, né, eu não sei se isso tá mudando no Japão também, seguindo uma tendência aí do ocidente, mas no Japão você não vê falar muito disso, enquanto que no ocidente as pessoas já botam a boca no trombone, porque algumas vezes são condições inumanas. No Japão, eu ouvi recentemente eles falando sobre o estúdio Mapa, que faz a animação do Demon Slayer, se não me engano, né? Demon Slayer, Jutsu Kaisen, Attack on Titan, essa última temporada, disseram, assim, foram vários relatos, assim, de condições, assim, sub-humanas, falta de higiene no ambiente de trabalho, assim, e a gente glamouriza esse negócio de tipo, nossa, que legal, vou trabalhar com uma coisa que eu amo e tudo mais, mas você acaba, aquilo acaba se tornando um pesadelo na tua vida, imagina aquilo que você mais ama se tornando um pesadelo na sua vida, sabe? Então, assim, foram vários relatos, assim, de várias pessoas que falaram que foi a pior decisão da vida delas, ir trabalhar no estúdio Mapa, por causa dessas condições ridículas, em que as pessoas eram impostas para trabalhar. Uma adaptação de mangá e anime costuma acontecer até com mais frequência, até mangá mesmo, tipo, os caras trabalhando loucamente para cada semana colocar um capítulo e tal, podem procurar, histórico de crunching, no que diz respeito a entretenimento audiovisual, é uma parada meio que anda lado a lado, porque os relatos são dos mais diversos. Por exemplo, o Red Dead Redemption 2, teve uma galera que se matou para entregar esse Red Dead Redemption 2 aí, tipo, não é um jogo para sair com aquela qualidade ali do jeito que veio e tudo mais, não é um jogo que saiu barato para o meio de vida das pessoas aí e tudo mais. Então, é foda, e isso também tem, parte disso eu acho que é culpa nossa, eu acredito que nós como consumidores também temos culpa, porque você vê desenvolvedor recebendo ameaça, você vê a galera pesando em cima, ou tentando crucificar estúdio porque não entregaram o bagulho na data, eu só não gosto da falta de informação, eu odeio a falta de informação, quando eles não comentam o que está acontecendo, porque aí vem uma pessoa e começa a cobrar tudo em cima injustamente, e não tem como o consumidor saber disso, porque a empresa não está falando, não tem uma noção melhor. Eu acho que isso é um dos pontos que estão até melhorando, a comunicação aí no mundo dos games para a indústria, de forma geral, está melhorando, estão sendo um pouco mais abertos com relação ao processo de desenvolvimento, até por conta do Covid, você tem as questões de adiamento e tudo mais, e a galera, assim, longe de mim dizer que o Covid foi uma coisa boa, não foi, é um dos piores males que a humanidade já sofreu. Mas é aquela coisa de você falar assim, isso, tipo, uma coisa ruim serviu para as pessoas acordarem, sabe? Exatamente, é o estopim ali que faltava para a galera começar a colocar a mão na consciência e pensar, mano, talvez nós estejamos tratando muito mal os desenvolvedores de forma geral, e isso se estende para mangá, para filme, qualquer coisa do gênero, tá ligado? Assim, novamente, longe de mim dizer que o bagulho foi bom, mas eu, pelo menos agora eu consigo ver que as pessoas entenderam o quão nocivo pode ser essa carga de trabalho tão pesada, o quão nocivo é para trazer jogos grandes num tempo curto de tempo aí, num prazo curto de lançamento, e o quanto isso pode fazer mal até para a galera que, mano, vocês gostam da arte de, sei lá, do God of War, vocês gostam da arte de não sei qual jogo, para o cara que está trabalhando fazer isso, é bom que ele tenha uma certa paz de espírito para trabalhar lá, e não que tenha um maluco na orelha dele lá cobrando, porque no Twitter tem um monte de gente ensinando o saco, tá ligado? Não, eu acho assim, a pandemia, ela veio aí para mostrar para a gente que, tipo assim, a força da natureza, meu amigo, ninguém bate, meu amigo, não importa o que você faça, não, meu amor, não tem o que você faça, quando um negócio fala assim, você não vai fazer, você não vai fazer, agora, assim, muitas empresas foram impactadas pela pandemia, né, digamos aí que a maioria, claro que assim, estúdios menores não foram tão impactados, porque já tinha, já existe o home office, nem todo mundo tem como pagar aluguel de um estúdio, coisas assim, de um prédio, então, a maioria dos independentes também não usa mocap, que foi uma das partes que mais foi afetada aí também, da produção, exato, então assim, muitas produções foram afetadas, e eu acho que foi a hora que elas puderam falar assim, gente, tá difícil aqui, né, as coisas começaram a não ter informação a respeito, agora, vamos ser justos também, se tá acontecendo, fala, se vai atrasar, fala, se vai dar problema, fala, gente, não tá dando pra trabalhar, aquilo que a gente prometeu no mês tal, não vai acontecer, porque a gente não tem condição, de colocar os nossos funcionários pra trabalhar no meio de uma pandemia, fala, vou dar um exemplo pra você de uma coisa que me incomodou muito em relação à própria Capcom, que é um negócio que a gente já chegou a comentar também algumas vezes, foi quando eles prometeram as notícias do Village pra agosto, lembra? Não saiu nada e ficou no limbo, lembro, lembro. Acabou agosto, ninguém abriu a boca assim, gente, existe community manager pra quê? Não é pra aproximar a comunidade da empresa? É pra humanizar a coisa, é pra aproximar a gente da empresa e não ficar aquela coisa só corporativa, é pra deixar a gente mais próximo daquelas pessoas que estão trabalhando ali, e aí, nossa, chegou, meu, foi bizarro, porque assim, acabou o mês de agosto, acabou o mês de agosto, de madrugada, eles lançaram um comunicado, então, a gente atrasou, mas a gente vai ter novidades agora, na Tokyo Game Show, chegou na Tokyo Game Show, botaram aquele documentário lá do Beautiful Yet Terrifying, e pediu o biscoito, falando que eles estavam tentando trazer o jogo pro PS4, ah, mas tem a santa paciência, cara, aquilo foi ridículo. Não, é foda, pior que tipo, esse negócio da comunicação das empresas, mano, eu poderia evitar tanta coisa, por exemplo, tem tanto rumor que circula aí, tipo, a gente já sabe que é falso, mas a empresa não vira logo e fala, porra, o bagulho é falso, não tem nada a ver, é um saco, porque faz o consumidor entrar em espiral, pensando que vai acontecer X ou Y, nós como produtores de conteúdo, que é trazer a informação certa, tipo, tem que ficar nesse vai e não vai, de tipo, ah, eu não sei se é real, pode ser, pode não ser, é um saco, mano, se a gente trabalha com informação era pra ter os bagulhos concretos, não era pra gente estar passando de paxismo pros outros, não era pra gente estar falando o que nós acreditamos que vai acontecer, ou tendo que caçar a pista pra entender o que tá acontecendo. Pois é. Falta uma comunicação mais direta pra maioria das empresas. Nesse caso, é um ponto que eu tenho que pelo menos elogiar o Xbox, porque o Xbox foi entre as empresas aí ao longo dos últimos anos que redefiniram, redefiniram ou não, mas reestruturaram a forma deles de se apresentar e comentar, do ano passado pra cá o Xbox aprendeu horrores. Hoje eles estão com um marketing muito melhor, uma comunicação muito mais direta com o público, e que dá gosto de ver, tipo, o evento não vai ter o bagulho que a galera espera, os caras vão e falam, ó, o evento vai ter X, Y, Z. Isso aconteceu com bastante empresas também, a Nintendo também pegou o direct dela na E3, colocou lá, ó, vai ser 40 minutos de software vindo pro Switch, não vai ter Switch Pro, não vai ter hardware e tal. Sim, né, porque estavam falando aí dos rumores do Switch Pro. Então, é, então, é isso, até a Coca-Cola zoou esse rumor do Switch Pro, cara. Até a Coca-Cola, você chegou a ver isso? Eu vi que eles fizeram a coquinha lá, né, que era o Switch, com as duas coquinhas do lado, uma coisa assim. Mano, esse é o problema. Então, eu vejo ali que o Thiago demais gera engajamento e tudo mais, só que existe bom engajamento e existe mau engajamento. que é um exemplo de mau engajamento, que até o Blader tinha comentado aí, Blue Box e o Silent Hill. Eu vou fazer que nem o João Kleber, eu vou fazer que nem o João Kleber, a gente vai chegar nesse assunto. gente, primeiro, ó, compartilha a live, você que tá vendo como estreia também, compartilha, deixa o like, e depois eu vou, todo mundo que tá dando sub, e depois se vocês quiserem mandar beats aí, mandar perguntas também, a gente vai ler tudo no final, tá? Mas, a gente já vai entrar nesse assunto aí da Blue Box e tudo. Esse assunto, esse assunto vai render, meus amigos, vai render. Mas assim, antes, né, só falando ainda sobre o que que é, o que que é, o que que é, o que que é o engajamento bom e o que é o engajamento ruim. Por exemplo, alguém falou aí no chat, desculpem, que eu não lembro, acho que foi o VS Black, sobre a tela, o gameplay da Capcom com a tela tampada, que aconteceu também na, não, a Top Game Show foi um show de horrores, assim, nossa, Top Game Show de horrores. Azida. Terrível pra Capcom, assim, foi um bagulho vergonhoso, e tipo, gente, se não tem o que mostrar, pede desculpa, fala, gente, não tem o que mostrar, ponto. É mais bonito do que você ficar tentando enganar e pedindo biscoito, porque, primeiro, que o Village já tava sendo desenvolvido pro PS4, não pro PS5, ele foi apresentado como um jogo de nova geração, mas ele é um jogo de PS4, melhorado pro PS5, ponto. Sabe? Então, vim falar que, ai, a gente tá tentando fazer o possível, mas a gente não promete nada, é pedir biscoito. Apareceu lá só pra pedir biscoito, aí depois fez aquele negócio da tela tampada. Só que, assim, outra coisa que eu acho muito errado, por exemplo, e eu vi muita gente comentar, xingar esse negócio da tela tampada e tudo, mas, por exemplo, o que aconteceu desse negócio de, beleza, agosto acabando, e aí, Capcom? Chegou 31 de agosto, vocês falaram que ia ter novidades em agosto, cadê? Ninguém vai se pronunciar, ninguém vai falar nada, ninguém vai abrir a boca, cadê assessoria, cadê, cadê, é, community manager vindo falar, cadê um post no Twitter, pra que que tem rede social, então? Sabe? E aí, depois a Capcom foi lá, falou, ah não, olha gente, ó, desculpa aí, mausaê, acabou o mês, mausaê, a gente se vê na Tokyo Game Show, eu tava vendo uma galera assim, ó, it's fine, we love you Capcom, ah, vá pra merda, sabe? Tipo assim, cara, você passar a mão na cabeça da empresa, que te fez de otária, não vai aliviar você com a empresa, você não vai conseguir uma entrevista, você não vai conseguir nada, entendeu? Eu vejo muito, já que a gente tava falando de erros, né, na produção de conteúdo, no geral de comunicação, o que que você acha do puxa-saquismo? Já vamos, vamos entrar, vamos ser polêmicos. Ah, tá bom, assim, eu não tenho, eu não tenho nada contra o puxa-saquismo, eu só acho que isso se torna um problema a partir do momento que você envolve outra pessoa no assunto, tipo, mano, você quer puxar o saco da empresa, você quer dedicar seu amor a ela, velho, seja feliz, eu sou muito a favor de tudo, cada um na sua, ninguém enche o saco de ninguém, isso aí deveria ser lei, e tipo, beleza, o problema é quando você quer puxar o saco da empresa, e usa isso pra diminuir outra pessoa, usa isso pra diminuir outra empresa, usa isso pra diminuir outro produtor de conteúdo, mano, não, tá ligado? É a mesma coisa que falar de jogo, eu aqui conversando com você, eu não preciso falar disso, se a gente for falar de Resident Evil, eu não preciso falar do que a Konami tá fazendo com Silent Hill, eu não preciso falar do que a Tango tá fazendo com The Evil Item, ou qualquer coisa do gênero, é o assunto pelo assunto, agora ficar mesclando, tipo, ah, eu amo essa empresa aqui, mas tal pessoa falou bosta, e que não sei o que, ficar mesclando assunto pra clique, engajamento, não é minha praia, mano, eu não sou de fazer isso, eu não entendo quem faz isso, não é o tipo de conteúdo que eu consumo, longe de mim dizer que a pessoa tá errada, porque, beleza, quer fazer seu conteúdo, faz cada um no seu, mas, mano, acho que falta uma certa noção de respeito, sabe, tipo, com outros criadores de conteúdo, esse negócio de ficar envolvendo, pô, eu gosto da empresa, que não sei o que, mano, tem um monte de gente que gosta mesmo da empresa, eu sou defensor de uma porrada de jogo ruim, e uso como exemplo, Avengers, que, mano, eu gostei, é isso aí, eu gostei do Vigadores, tá ligado, tô esperando aí o Pantera Negro vir, tem o Guardiões da Galáxia lá, que eu vi um monte de gente enchendo o saco, ah, não gostei, eu gostei também do negócio, porque eu gosto de jogo ruim, eu gosto do jogo ruim, até o jogo ruim é legal pra mim, então não tem problema, só que aí vem outro, tipo, aí vem outro querer puxar o saco de outra empresa, dizendo que tem X coisa melhor, ou Y coisa melhor, mano, eu não ligo se tem outra empresa com bagulho melhor, eu caguei o que o outro tá fazendo, se eu tô falando de um assunto aqui, quando eu tiver falando daquele outro assunto, aí nós troca ideia do assunto, cara, do contrário não, é foda. a minha, essa foi a primeira pergunta, eu tenho uma sub-pergunta agora pra você, relacionada ao puxar saquismo, hum, você acha que a mídia é sonista? Ah, nossa, caralho, essa daí, essa daí, cara, essa daí, já que a gente tá entrando no puxar saquismo, né, porque na verdade eu puxei o puxar saquismo pra entrar nisso, tava só esperando a brecha, tá, ó, o que que acontece, eu não acho que a mídia seja sonista, de verdade, o que eu acho é que assim, aqui no Brasil, nós temos uma maioria de consumidores da Playstation, isso é fato, não adianta reclamar comigo, e dizer, não, você tá mentindo, mano, nós temos uma maioria, é só você olhar qualquer coisa que a Playstation faz, e já tá em trend no Twitter, é a galera comentando em peso, é todo mundo da timeline falando, e isso eu acompanho pelo meu próprio Twitter, o fato deles terem muito mais proximidade com a Playstation, é o que dificulta, porque na maioria das vezes eu vejo a gente comentando, por exemplo, bagulho sobre o Xbox sem ter noção do negócio do Xbox, pegando o número, estatística, sem ter noção, o conhecimento da plataforma pra comentar sobre aquilo, eu tô tentando, eu tô aprendendo aí, aprendendo a fazer modelagem 3D e tudo mais, justamente pensando em aprimorar a forma, não só, quer dizer, visando fazer boneco pra joguinho, mas também aprimorar a forma como é, comento sobre games e tudo mais pra todo mundo, e eu não vou parar pra falar de alguma coisa que eu não tenho noção, mas acontece bastante, não só com o Xbox, eu vejo até com o Nintendo também de vez em quando, a galera tipo, dando como se a Nintendo fosse só preço, 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 mas os caras tem um jogo bom, tem um preço bosta, o jogo é caro pra caralho, mas eles tem um jogo da hora lá no meio também, e aí colocar isso acima, é por falta de conhecimento, é por falta de proximidade com a plataforma, eu não acho que tipo, o pessoal, opine em favor da Playstation, porque eles querem engajar a Playstation, mas sim porque gostam da Playstation, porque tem a memória afetiva de um PS2, de um PS1, porque tem um monte de jogo que veio aí de antigamente, e não passaram pela experiência de tipo, ter afinidade com outra plataforma, e isso acaba influenciando o julgamento, e uma das coisas que eu mais odeio, e que fazem com força, é comparação, meu, que bagulho idiota, ficar comparando, sei lá, saiu aí o trailer do Forza Horizon 5, tá pra sair o jogo no final do ano, aí vem, ah não, mas a Playstation tem God of War, o Caratus tá numa porra, de um carro caralho, é tipo, mano, você tá vendo o Caratus dirigindo lá, e tá postando racha com os deuses? Não, é bizarro, não, isso aí não faz nem, não faz o menor sentido, não tem sentido nenhum, só que, por conta desse, dessa noção de tipo, de afeto maior com a Playstation, e tudo mais, você vê que o pessoal, tipo, geralmente usa a Playstation como parâmetro de, de qualidade, no meu caso, que tipo, eu tenho o PS5 aqui, tenho o PC, tem um Xbox One aqui, tenho o PS4 também, e aí, eu sei se, sei lá, se você virar pra mim e perguntar, o que você usa de qualidade, pra um jogo da Microsoft? Flight Simulator, vai caçar um gráfico melhor que o Flight Simulator, ou uma adaptação melhor do que o Flight Simulator? Não tem, mas muita gente vai pegar e falar, não, mas agora o Ford tem isso, o Caratus tá no avião, ele é piloto? Não tem nada, gente, comparar o, que nem falo, o cu com as calças, não tem nada a ver, exatamente, eu acho que, cada plataforma tem a sua particularidade, sabe, tipo, tem a sua parte, melhor, então, por exemplo, os jogos de Xbox, eu não sou muito público-alvo de jogos de Xbox, porque a maioria dos jogos ali, que nem o próprio Forza, eu não gosto de jogo de corrida, eu não curto muito jogo de corrida, por exemplo, Halo, Gears of War, não são um tipo de coisa, de jogo que eu gosto, que é aquela temática mais em primeira pessoa, ou então uma coisa futurista, não é uma coisa que eu goste, então, eu acabo tendo também a memória afetiva, com o Playstation, porque eu tenho, tive desde o primeiro Playstation, eu tenho cinco Playstations aqui, um, dois, o três, o quatro, o cinco, eu tenho todos, sabe, eu jogo desde o, na verdade, meu console favorito é o Dreamcast, nunca vai ser esquecido, só das Dreamcast, do meu nenenzinho, tem um joguinho muito legal lá, nunca vai ser esquecido, sempre vai ser o meu console do coração, mas assim, eu, eu tenho a, a memória afetiva também, mas isso não quer dizer que eu vou chegar, eu vou começar a xingar, o Xbox e tal, primeiro que eu não tenho conhecimento de causa, porque eu nunca tive um Xbox, então, eu não posso falar, agora, eu acho que quem trabalha com isso, tem, que ter essa, tem que ir atrás, tem que ter experiência com o negócio, tipo, você quer falar da coisa, então, tenha um histórico ali, para falar, eu acho incrível, quando as pessoas ficam, ah, mas você tem a gamertag aberta, você só fala sobre o que você sabe, sim, mano, eu vou ficar falando de coisa que eu não manjo, por que que eu vou fazer isso? Não faz sentido. Aliás, o que que você acha desse negócio de analisar gamertag, gamertag? Ah, assim, olha, isso até faz parte de um negócio que eu estou planejando para o site, que é para todas as pessoas que trabalharem com a gente, a ideia é que a gamertag seja aberta, por que? Eu não vejo como um empecilho, você ter a gamertag aberta, para provar que você pegou a conquista de, por exemplo, ter zerado o jogo, isso te dá a base, para poder falar do negócio, quem quiser olhar, vai lá e vai, pô, beleza, tá ali a gamertag, eu sei lá, no caso das meninas, que tem umas meninas que provavelmente vão trabalhar com a gente, eu já estava considerando, sei que rola muita questão de assédio, muita questão de gente mandar ameaça, se os caras quatro encheram o saco, aí a pessoa não quer ter a gamertag exposta, beleza, quando você geralmente, sei lá, no Xbox, quando você, eu acho que no Playstation também tem como fazer isso, mas quando você pega as conquistas e tudo mais, você pode publicar um vídeo, sei lá, uma fotinha, mostrando que você pegou a última conquista ali, que você pegou o negócio suficiente, para você poder comentar, se você tem isso, show, mas fora isso, além de ter uma prova de que você foi até o final, eu não vejo por que qualquer um enche o saco de outro, para pegar a gamertag, é uma rede social tal como qualquer outra, se eu não quero adicionar ninguém nessa rede social, eu quero adicionar ninguém, eu não vou ficar passando minha gamertag para todo mundo, é simples, é tipo, um direito bem individual, mas é bacana ter, ou pelo menos ter uma amostra ali aberta, de que você foi até o final daquele jogo, e que você pegou a base, para poder comentar sobre aquilo, eu acho que é, dá o seu embasamento técnico, para poder falar daquilo, sabe? Acho que faz todo sentido. Não, eu assim, eu acho que, eu acho que você não precisa platinar um jogo, para você, para você poder fazer uma análise, eu acho que assim, o mínimo é você pelo menos terminar na dificuldade padrão, no Easy não, porque o jogo, na verdade, a dificuldade padrão, é a dificuldade que é planejada, pelo desenvolvedor, agora, aí as outras dificuldades acima, ou abaixo, é um desafio a mais, mas quando você está revisando, o produto, você não está buscando o desafio a mais, você está buscando a essência, do que o produto te dá, então se você zerou no normal ali, show, você zerou o jogo, você foi até o final da campanha, e viu o que ele propõe, dali para cima, a dificuldade vai aumentar o tanto de dano, que você toma, ou spawn de inimigo, e essas coisas, mas não vai mudar tanto a essência, E é um negócio bem específico, é um bagulho mais específico, é meio que um recheio a mais ali, uma camada a mais para o bolo, digamos assim. Isso, para quem gostou mesmo, ir atrás e sentir que ainda tem um desafio a mais, para ele vencer, mas a essência do jogo, está no modo normal ali, então se você foi até o modo normal, foi até o final, tem lá a conquistinha, o troféuzinho para provar que você foi, mano, não tem por que encher o saco, sabe? Sim, sim, e tem jogos também, que assim, eu vejo que muitas vezes, as, os sites lançam, tipo, primeiras impressões, porque às vezes é um jogo de 150 horas. Qualquer dia RPG do mundo, que tem aí para fazer. não tem como, não tem como, tem hora que os caras vão ter que lançar primeiras impressões, e aí, vai olhar a gamertag do cara, o cara está com só o começo do jogo, é claro, são 150 horas, eu queria que ele fizesse 150 horas em 24, não existe, impossível, impossível. Isso tem também com, esse negócio de primeira impressão, é legal com o jogo multiplayer, que é, geralmente, um ongoing, né, você tem jogos como serviço, e tudo mais, então você tem conteúdo de temporada, e tudo mais, eu acho que para jogo multiplayer, se você quer dar um parecer, tipo, de análise mesmo, é bom que você tenha, pelo menos, experimentado a primeira temporada dele, porque aí você tem uma noção, se tipo, é um jogo que vale a pena investir, ou não, e tudo mais, e no caso do multiplayer, vale a pena primeiras impressões, porque é um jogo que está em atualização constante, você pega, por exemplo, o Sea of Thieves, o que o Sea of Thieves era, no início do, quando ele lançou, eu joguei, e odiei, hoje, com o Sea of Thieves do jeito que está, eu cheguei a jogar mais de umas 30 horas, mais ou menos, e estou esperando a DLC do Disney, do Piratas do Caribe, que vai lançar, porque o jogo virou outra coisa, a análise que eu daria, para um Sea of Thieves no lançamento, já não é a mesma que eu daria hoje, e tudo isso, por conta do jogo ter mudado, porque foi evoluindo com o passar do tempo, e é uma coisa que assim, a maioria dos jogos hoje, por conta dessa base de multiplayer, e conteúdo adicional que eles vão lançando, os jogos são mutáveis, não é mais aquele produto fechado, que a gente conhecia na época do 360, do PS2, que é tipo, aquele é o jogo e ponto, não, você tem mais coisa, é conteúdo chegando, é, sei lá, gráfico melhor, o Dead by Daylight, inclusive, você já jogou o Dead by Daylight? Eu joguei esses dias aí, com os dubladores do Village. Então, o Dead by Daylight, ele é um jogo que é um excelente exemplo, ele está aí há 5 anos, mais ou menos, se não me engano, no mercado, esse ano foi o aniversário de 5 anos, com a DLC do Resident Evil, nem mesmo nesse jogo, dá um medo, maluco, aquele bicho correram para cima de tu, meu Deus do céu. Mas enfim, você pega para ver, eles já fizeram um rework de mapa, já fizeram um rework de animação de consertar o gerador, já fizeram um rework de animação dos ganchos, estão fazendo um rework dos personagens, e, tipo, eu não acho que a nota que deram para ele no lançamento, se aplica ao que o jogo é hoje, porque ele mudou, sabe? Tipo, não sei, eu acho justo primeiras impressões. eu acho que, tipo, beleza, é bom que você tenha uma noção de como é que está o jogo, antes de dar um parecer final, antes de você realmente se aventurar ali no meio, tipo, você tem uma noção básica ali do que o jogo oferece. E eu acho que existe também um grande problema que, como você falou, que o próprio público fica demandando o tempo todo, ou novidades da desenvolvedora, ou às vezes também, cadê a análise do jogo tal? Cadê a análise do... Cadê o vídeo sobre o jogo tal? Eu tenho esse problema aqui no Database, inclusive ontem eu dei umas surtadinhas leve aqui, porque eu falei, ah, gente, então, olha, a gente está aí, né, para sair uma entrevista nova do Database, não sei o que, aí vem a pessoa, tá, mas entrevista não sei quem, aí eu, beleza, eu vou prender a pessoa, vou botar um cloroforme na boca dela, vou amarrar ela aqui em casa, vou botar uma faca no pescoço e falar, me dá uma entrevista, porque não é assim. Ou então, você acaba de terminar um vídeo, a pessoa já está pedindo vídeo de outra coisa, né, então assim, essa demanda também, eu acho que essa pressa que a gente tem em consumir o conteúdo, tanto o jogo, quanto o conteúdo originário dele, os vídeos e tal, que são vídeos, análises, análise de personagem, análise de não sei o que. O pessoal que faz lore, então, nossa senhora, o trampo que eles, eu estava vendo o Calibre Lordal aí, que é do Tengui, de uma rapaziada, e eles fazem a lore de uma porrada de jogo, especialmente Souls-like, eu estava assistindo eles fazendo de Bloodborne, eu fico pensando, mano, o tempo que esses malucos devem ter, demorado para ler arquivo de jogo, ler história de jogo, ver os bagulhos, mano, não é para sair rápido. É, tem coisa que não dá, cara. E tem coisa, e assim, como as coisas, como esse consumo, ele está muito rápido, então, às vezes, a gente não dá nem tempo, por exemplo, eu não lancei tudo que eu queria do Village ainda, no canal, nem no site. E olha que já passou, ele saiu quando? Foi mês 4, O Village foi dia 7 de maio, a gente está já no dia 21 de junho, e eu não lancei muito tempo. Indo para junho já, então, quase 3 meses, você ainda tem coisa para estudar, você ainda tem coisa para ler, então. E aí, você, sei lá, você faz assim, você está lá, você escreveu sobre os 4 Lords, beleza, você entregou, só que na hora que você falou assim, então, gente, olha, já tem o conteúdo sobre os 4 Lords, tá, e o da mãe Miranda? Então, dos 4 Lords, sabe, nunca dá bom, cara, não dá. Não dá, é sério, esse negócio, tipo, essa ansiedade como consumidor, eu super entendo, porque eu também sou uma pessoa super ansiosa, tem uma porrada de jogo que eu estou esperando, mano, detalhe aí ao longo do ano e tudo mais, só que assim, entrando um pouco mais no âmbito de desenvolvimento de jogo, eu comecei a entender que as coisas demoram para sair, é uma mentalidade que a gente precisa começar a colocar na cabeça da galera que gosta de games, e começar a proliferar aqui, mano, a gente quer um negócio, a gente quer que saia, só que não vamos sacrificar o bem estar das pessoas que estão nesse meio, para que você tenha o conteúdo logo de uma vez, porque nos últimos anos, por conta, sei lá, de algoritmo do YouTube, algoritmo do Google, e um monte de algoritmo aí que dita os negócios, houve o condicionamento geral da mídia, do jornal de games aí de forma geral, para que as coisas saiam rápidas e práticas, para que sejam fáceis de digerir, e que tenha um conteúdo ali prático na hora, por exemplo, saiu o Resident Evil Village, no dia seguinte tem gente esperando o vídeo sobre a mãe Miranda, no dia seguinte tem gente esperando o vídeo sobre os Lorde, não é assim, mano, dê tempo ao criador de conteúdo, dê tempo aos devs, dê tempo para a galera para fazer os negócios, por isso que tem tanta informação errada, por isso que tem tanta informação errada, porque as pessoas não se dão o trabalho de pesquisar as coisas direito, e aí acaba saindo uma informação errada, e isso acaba dando ruim também, e isso também vale para a própria questão também de, ah, o jogo que a gente está esperando, claro que assim, eu acho que o Community Manager, e o contato com as redes sociais, também tem que fazer essa ponte entre os criadores, e o público, isso tem que melhorar também, mas o público também, ele tem que ter uma noção, de que as coisas não ficam prontas, com o estalar de dedos, ninguém é o, uma fada madrinha que bate a varinha, e o negócio sai pronto, né, pois é, por exemplo, a galera quando trabalha, carteira assinada e tudo mais, você tem oito horas de serviço, o serviço começa um horário, e acaba em outro, e você não leva isso para casa, isso no Trampo CLT normal, o criador de conteúdo não, não tem horário para trabalhar, não tem média para trabalhar, e nem sabe se vai receber, que é o pior no final das contas, e ainda tem que lidar com, mano, uma pessoa que, sei lá, gosta do conteúdo, mas porque você não lançou o vídeo no dia específico que ele queria, vai deixar de seguir e tudo mais, é um a menos, você já vai ficar todo preocupado, tipo, meu Deus, as pessoas estão indo embora, porque eu não estou lançando as coisas rápido, aí vem outra pessoa, lança o bagulho rápido e todo cagado, você vai ter que fazer outro vídeo, para explicar que o outro vídeo da outra pessoa está cagado, não tem condição, tá ligado, precisa ter um pouco mais de noção assim, não é nem em respeito aos criadores, mas para entender que para a pessoa continuar fazendo os negócios ali, ela precisa estar bem com ela mesma. Não, e eu acho também que as coisas têm que ser tudo no seu tempo, é que eu acho que está muito acelerado, tipo, as pessoas, elas vão ver o conteúdo do Village, mas daqui dois dias, não importa mais o Village, o que importa já é o outro jogo, e daqui a pouco já não é mais o outro jogo, é o outro jogo, então assim, a gente está sempre forçando a barra, e eu falo a gente, porque eu estou fazendo o meu meia culpa aqui, que nem a gente falou, todo mundo tem culpa nesse negócio do crunch, eu mesmo tenho culpa, tem um monte de notícia que eu soltei aí, exato, a gente fica ansioso pelas coisas, e a gente mesmo acaba, meio que retroalimentando essa cultura, mas a gente também tem que ter, uma noção de que, nem miojo é instantâneo, você tem que botar na panela, primeiro três minutos, para esquentar a água, e depois são mais uns dois, até o negócio cozinhar, então as coisas não são instantâneas, sabe, tá, a gente está se aproximando, de quase uma hora de bate-papo, gente, compartilhem a live, não é menino? Meu Deus do céu, é que nós estávamos um tempo, para fazer isso já, meu Deus, muita coisa, pois é, eu te falei que passa rápido, o Clisman falou assim, só tipo explicar para a galera, que o Resident Evil 7, e o Village, não são prequel do Resident Evil 1, você viu que minha informação, errada, eu achei que era grande, eu não sei de onde surgiu isso, eu também, pois é, mas não é, não é, a pessoa entendeu errado, e espalhou a informação errada, e aí, como é que você faz também, o que você faz, você lança um vídeo, corrigindo a pessoa, fica chato para cacete também, é a questão tipo, de falar de outras pessoas, no meio do bagulho, exatamente, que já entra em outro âmbito e tal, e isso que é o problema, porque essa ânsia, pelo conteúdo, o quanto mais rápido, também gera problema, tipo, para o consumidor, para a pessoa que está ali assistindo o conteúdo, imagina se eu chego aqui, com informação toda meia boca, falando, sei lá, o próximo Resident Evil vai sair amanhã, mas na real não é bem assim, foi um erro de tradução, ou alguma coisa, imagina o tanto de gente, que vai ter que correr atrás, essa informação certa, para poder passar, e o quanto tempo vai demorar, até corrigir essa informação, dependendo do alcance que tiver, que nem esse caso do Resident Evil, eu vi mesmo o negócio no Facebook, circulando lá, não que é um prequel, e ele se passa antes do primeiro Resident Evil, eu fiquei, vocês jogam Resident Evil, cara? Tem linha, tem viagem no tempo agora, Resident Evil tem viagem no tempo, não faz sentido para mim, mas é bem isso mesmo, precisa ter um tempinho, um pouco mais de espera, se a Monique demora, um ou dois dias, para soltar um conteúdo, é porque ela está tentando entregar, o melhor conteúdo para vocês, o mais informado, tem que passar por revisão, às vezes dependendo do que ela está fazendo, passa por outras pessoas também, aí você vai querer acelerar um monte de pessoa ali, para tu ver o vídeo de 15 minutos, e não dar nem um like, não dar nem uma compartilhada, porra. Pois é, pois é, eu acho que às vezes tem que ter também, uma coisa de você, por exemplo, mesmo que seja para zoar, não espalha esse tipo de coisa, sabe? Porque vai ter gente que vai levar a sério também, espalha bom conteúdo, aí você vê bom conteúdo não é espalhado, entendeu? Aí as pessoas ficam na verdade até tentando alimentar uma treta, não, faz um vídeo corrigindo as pessoas disso, aí tem aquelas bostas, daqueles vídeo resposta, que eu tenho, vão até mudar de assunto. Gente, ó, daqui a pouco no final, mandem perguntas de vocês, tá? quem virar sub, mandar bits, a gente vai ler tudo no final, tá bom? Sigam o canal, sigam o canal do Guru também, o canal do Guru, twitch.tv barra o canal do Guru, para quem estiver vendo pela estreia no YouTube, o link vai estar na descrição, tá? Tá, vamos começar a entrar em terrenos mais espinhosos agora, a gente teve uma hora para se aquecer. É, estou calibrado, estou calibrado, diga. Beleza, vamos lá, vamos lá. É, me conta, é, vamos lá, vamos falar, vamos botar, botar o pau na mesa. Vamos lá, vamos lá. A gente conhece, a gente vê, essa indústria, essa moda que virou agora, de ser um insider. Ah, o tema, ok, certo. Insiders, a gente vê que está na moda, esse negócio de ser um insider, né? Sim. Você acha, que, eu estou escolhendo bem as palavras, né? Vocês viram que eu estou escolhendo bem as palavras, que eu não quero ser mal interpretada. Gente, eu não tenho nada contra ninguém, o que eu não gosto é de gente biscoiteira, e eu vou explicar o que é uma pessoa biscoiteira. Sabe coisa óbvia? Que tipo assim, é você dizer assim, ó, amanhã o sol vai nascer às cinco e meia da manhã, e ele vai se pôr às seis e meia da tarde. Eu vou comparar, é um bom exemplo, é um bom exemplo. Você entendeu? É tipo assim, você não acha bizarro, como, por exemplo, tem gente que fala assim, não, Resident Evil 9, a Capcom está pensando em Resident Evil 9, e ela fala isso como se fosse assim, ela estivesse dando uma profecia de Fátima para você? Sim, e a gente já vê isso com uma porrada de jogo, inclusive. É óbvio que a Capcom já está pensando no 9, se bobear, se pá, a Capcom está pensando no 10. Então, o planejamento de indústria, pelo menos de estúdio e publisher, é geralmente de 10 em 10 anos. Eles almejam o que eles vão lançar dentro desse período de 10 em 10 anos. Então, por exemplo, se o Resident Evil Village saiu esse ano, eles têm, pelo menos, uns três Resident Evil programados aí, para cinco, seis anos aí, para sair. E que pode acontecer de nem sair, pode mudar tudo. Exatamente, pode acontecer de ser cancelado e ninguém nunca nem ficar sabendo, pode ser, sei lá, mudar a diretoria, ou como a gente sabe, o que acontece com Resident Evil, sofrer reboot no meio do desenvolvimento, e acabar virando outra coisa. Então, é totalmente natural. Sim. chega ao ponto do Insider, qual que é o rolê? Pois é. Eu estou, assim, rolar algumas coisas que, por exemplo, quando começaram a sair, não tinha saído o Village ainda. Não tinha saído o Village ainda. E começaram a falar de Resident Evil 9. Eu vou falar, foi o Dusk. O Dusk começou a falar de Resident Evil 9. Natural. O Dusk, ele, eu acredito nas coisas que ele faz, fala, mas ele também erra, porque ele não trabalha na Capcom. Gente, o Dusk não trabalha na Capcom, tá? Isso é confirmado. Não é mesmo. É, ele não é funcionário da Capcom nem nada. É, ele não é um funcionário da Capcom. Diz ele que tem contatos lá dentro, mas ele não trabalha dentro da Capcom. Ele tem até um estúdio dele lá, que ele desenvolve jogo indie e tudo, mas ele não trabalha na Capcom. Então, você tem contatos, às vezes você fica sabendo de alguma coisa, ou de outra. Só que o que me mata é quando a pessoa começa a falar o óbvio e as pessoas ficam parecendo que a pessoa falou um negócio assim que, cara, basta você ter um pouquinho de noção de indústria, um pouquinho de noção daquela franquia, que você já sabe como as coisas funcionam. E aí eu tava vendo umas pessoas assim pra mim, você não vai falar das últimas informações do Dusk. Uma vez aconteceu de uma pessoa virar pra mim, eu tava analisando o trailer do Village, a pessoa chegou na minha live, eu nunca vou esquecer isso, gente, eu falo pra vocês que eu nunca esqueço as coisas. Moni, para tudo e vai lá olhar os tweets do Dusk. Eu parei, falei, nossa senhora, ele deve ter revelado que o Chris vai morrer no final do jogo. Abri, ele tava analisando o trailer também, postando uns prints, falei, você queria que eu parasse a minha análise pra olhar dele? Esse endeusamento dos Insiders, cara, o que você acha disso? Ainda mais quando eles começam a falar coisas óbvias, do tipo assim, a Capcom está planejando Resident Evil 9, Resident Evil 9 está sendo desenvolvido. Eu tenho, ó, vamos lá, posso ir? Por favor. Lavei em texto. Vou beber água enquanto isso. Então, lá vem, lá vem textão. Se sabe, meninos e meninas. Bebo água. Esse assunto é salgado. É, vamos lá, a etimologia, eu vou usar o, umas palavras bonitas agora. A etimologia da palavra Insider, define que, e isso é corporativismo puro, mas define que o Insider é uma pessoa de dentro da empresa, que partilha informação. O Dusk não é Insider, eu não sou Insider, a Monique não é Insider, a maioria, praticamente 90% das pessoas que se clamam Insider, que as pessoas dizem ser Insider, não são Insiders. O que acontece dos últimos anos pra cá, é que as pessoas perceberam que, entregar informação mais cedo, rende clique, rende seguidor, você vira uma espécie de profeta, ou qualquer coisa do gênero, e não é bem assim que funciona. O que que acontece? O Insider é o cara que trabalha diretamente relacionado a um projeto e tudo mais, pessoas como o Dusk, eu, a Monique, são pessoas que conhecem os Insiders. Antigamente você não tinha isso. Antes, você tinha o intermédio de que o jornalista de games era o Insider. Seria numa revista, você vê alguma coisa assim, e tipo, era alguém que conhecia alguém com a informação. Depois que um monte de gente descobriu que saiu dando informação antecipada, rende clique, rende seguidor, brotou Insider no bueiro, tá ligado? Não tem o que fazer, Insider pra tudo quanto é canto. Hoje, sendo bem sincero, mano, com todos vocês aqui, existem pouquíssimas pessoas que dá pra você acompanhar, que possuem noção de Insider mesmo. O Dusk é uma deles, pro bem ou pro mal, ele errou, sim, bastante coisa, mas ele também acertou bastante coisa, a gente tem o histórico dele, e assim como outras pessoas, a gente teve a oportunidade de conversar com ele, então a gente sabe que não é uma pessoa de má índole, que tá fazendo só pra ganhar clique. Não, ele é uma pessoa muito bacana, a gente se conversa sobre coisas da vida, sabe? A gente não fica falando o tempo todo de Resident Evil. Nossa, Resident Evil, é, tipo, o que vai acontecer e tal. Não, eles são pessoas por trás disso, certo? Exato. O Dusk, o Jeff Grubb, que é uma das pessoas que, mano, eu odeio ver a galera duvidando dele, porque como a gente comentou aqui, antes da live começar, mano, o Jeff Grubb tem um calendário de evento do que vai rolar ao longo do ano. Ele já se provou tantas vezes certo, esse ano, que eu acho um ultra de a galera ainda ter a pachorra de querer duvidar da credibilidade do cara. Porque entre as pessoas que mais deram informação, ele é um jornalista mesmo. Ele é tipo o Jason Scherer, é um cara que vai atrás do desenvolvedor pra saber o que tá acontecendo. A mesma coisa vale pro Jess Corden do Windows Central, a mesma coisa vale pro Nick do Xbox Zero, tem também o Miles Dumpier, que é do Windows Central, tem você, tem eu, quem mais? Mano, tem uma galera, é uma galera tipo, bem seleta que realmente sabe das coisas. E muitos dos ditos insiders fazem exatamente isso que você falou. Tem muita coisa que você não precisa saber de informação antecipada pra comentar. Eu não preciso saber de informação antecipada pra saber que um Silent Hill vai sair, porque ano passado a Konami falou que tava estudando formas de trazer o jogo. É algo concreto, tá ligado? Só que sei lá, passou o tempo, as pessoas esquecem e tudo mais, aí vem alguém do nada e diz ah, um Silent Hill vai sair. Mas mano, isso já foi falado no ano passado. A gente já tem noção que vai acontecer. Mas aí também é um fator que depende, por exemplo, de alcance, quantas pessoas se atingem, a maioria das vezes é, sei lá, eu não tenho um alcance tão grande, então às vezes as coisas que eu falo não vai pra todo mundo, mas, sei lá, vou dar um exemplo recente. Recentemente, o Jeff Grubb comentou que tem um remaster do Alan Wake vindo aí. Eu cheguei, como eu não podia falar nada porque ninguém tinha comentado a respeito, isso é uma coisa que eu faço, eu prefiro que outra pessoa fale o assunto primeiro pra eu ir investigar ao invés de fazer o contrário, porque se acontecer que nem eu vazei o crash de novo, eu me ferro. Teve uma pessoa que veio me procurar e falou mano, não era pra você ter falado esse negócio, mas eu nem pensava que ia dar alguma coisa disso aí. Eu falei de brincando. No mês passado, eu cheguei a publicar só um GIF quando eu recebi a informação de que tem o projeto do Alan Wake vindo aí, não só o remaster, mas talvez tenha finalmente o Alan Wake 2 vindo aí, eu cheguei e só soltei um GIF. Aí, isso daí demorou um mês, mais ou menos, pouco mais de um mês, pro Jeff Grubb vir falar tem um Alan Wake vindo. Mas a informação já tava ali. Já tinha, entre aspas, a informação, porque eu também não ia falar o Alan Wake tá vendo, eu coloquei um GIF lá só pra dizer, tá aqui, o negócio tá vindo. Mas o... Assim, no que diz respeito a Insider, eu gostaria muito que a gente voltasse a uma... Eu sei que não vai acontecer, porque hoje em dia todo mundo quer tirar clique, quer tirar seguidor em rede social e os caras quatro, então eu sei que a gente não vai voltar. Não tem o que fazer, mas assim, antes você tinha o jornalista como intermédio pra essas informações, pra você filtrar o que tá sendo passado pro público. Hoje você tem muito assunto seco que é passado pro público ali de forma geral e que a galera leva o pé da letra ou às vezes mesmo a pessoa que tá comentando não tem 100% da noção aí espalha o assunto e depois toma outras proporções e tudo isso por follow, por clique, por esse bagulho. Honestamente, a única coisa, o máximo que eu posso dizer pra vocês é, mano, tomem cuidado com as pessoas e mesmo como consumidores vocês podem investigar a pessoa pra saber se é alguém confiável ou se a pessoa só tá falando, sei lá, groselha. Se tem, mano, a Monique, saiu alguma informação de Resident Evil? Eu não tô falando de sair a análise do trailer do Dusk. Se a informação mesmo de Resident Evil ou algum rumor, você chega na Monique e pergunta, porque a Monique vai atrás da informação. Ela tem ali como... Entra no meu site, entra no canal, entendeu? Então, exatamente, vê o canal, vê os vídeos ou alguma coisa que eu já tenha comentado antes ou, sei lá, qualquer outro título que vocês tenham dúvida, meu Twitter tá lá, alguém me pergunta, eu vou e falo, o que eu sei é isso. Porque é o que eu sei. Eu não vou ficar pagando de estrelinha fingindo que eu sei das coisas que eu não sei, mas que eu vou atrás dessa informação, eu vou, porque fez parte do meu trabalho e é uma coisa que eu acabei me especializando com o passar do tempo, né? Sim. Não, eu acho assim, eu acho que o grande problema dos insiders é isso, eles querem ser grandes estrelas e às vezes, gente, na boa, é aquilo que eu falei, o Dusk, eu confio nas coisas que ele fala, mas ele já errou. Gente, ele disse que Alex Wesker era de Mitresco, você lembra disso? Sim. Ele disse que Alex Wesker era de Mitresco, ela não é Mitresco. concepções diferentes, de períodos diferentes, tem muita coisa que acaba acontecendo no desenvolvimento de um jogo e que às vezes muda o que a gente sabe. Por exemplo, lembra do Resident Evil 3 Remake? A gente ficou, assim, pelos cálculos, nós esperamos cerca de oito a nove meses, mais ou menos, para revelarem Resident Evil 3 Remake. A gente ficou sentado nessa informação de oito a nove meses sem poder falar um A para Deus e um mundo que o Nemez estava voltando. isso é de fato um leak. E tipo, a Monique não poderia falar porque isso ia queimar ela totalmente com a capa. Não, tem coisas que eu sei que eu não posso falar. Tem coisas que eu sei que infelizmente... Não dá, tá ligado? E se eu fosse falar, eu ia botar o trabalho de algumas pessoas em risco. Exato. Eu não estou falando de um desenvolvedor X que está programando um jogo lá no Japão. Não é disso que eu estou falando. São, às vezes, pessoas terceirizadas. Exatamente. Então, tipo, tem coisas que a gente está sabendo, óbvio, porque a gente acaba conhecendo muitas pessoas e que a gente não pode falar. Então, assim, agora, tem coisas que a gente começa... Quando começa a vir de mais de uma fonte, aí a gente até começa a dar umas... É, que dá uma... É, que, assim, existe a liberdade para poder falar, né? Por exemplo, o que aconteceu? Daquele leak da Capcom dos hackers. Certo. Nossa... Você lembra que começou a ter aquela história do Resident Evil para a Switch? Sim. Foi antes desse leak, inclusive. Foi. Que a gente ficou sabendo dessa história de um Resident Evil... Do tal do Resident Evil do Switch. Antes dos dados da Capcom tudo ter vazado e a Monique não foi sair falando por aí, ó, vai sair o negócio para a Switch. Porque, mano, existe risco em ter, de fato, informação. Quando a galera sai despojando a informação assim do nada, é porque é alguém que está tirando previsão. Não é alguém que está falando informação. Porque quem tem informação sabe dos riscos do negócio. É o caso do Jeff Grimm, por exemplo. Por que ele fica fazendo o teaserzinho quando ele estava falando do Forza Horizon uns tempos atrás? Ele não falou que Forza Horizon estava vindo. Ele falou, pô, acho que eu vou ter que aprender a falar espanhol ou algo assim. É na base do teaser, porque sabe que isso vai dar complicação. Inclusive, eu conheço... Eu tenho conhecidos e amigos ao qual a própria Capcom pediu para os caras cessar a conta de Twitter, apagar as coisas que eles tinham porque estavam vazando coisas dele. Insider Trading é uma parada que pode render processo. Então, não é um assunto tão simples assim. 300 milhões de documentos e você não pode sair falando as coisas. Então... Pois é. É complicado. Vamos resumir assim. Gente, é complicado. Você está lidando com empregos de pessoas e empregos estão difíceis ainda mais num momento pandêmico. Então, assim... Eu acho que às vezes está faltando um pouco e é uma coisa assim que, por exemplo, é uma coisa que eu não concordo às vezes com o... com o que insiders fazem. Ah! Se vazou de playtest, é porque a Capcom sabe que não dá para colocar 10 pessoas numa sala jogando um jogo e elas vão assinar acordo, mas elas vão contar para o coleguinha, cara. Alguém vai falar para o brother, vai chegar para o irmão, ô, julguei esse jogo aí e nem saiu aí. Exato! E aí o irmão vai contar para o amigo e o amigo vai contar para não sei o que e isso vai cair no Twitter. Ponto. Acabou. Ele é um telefone e se enfio. Não adianta. Agora, quando você está falando de pessoas que estão trabalhando dentro da empresa e elas vazam o negócio e você divulga, você está colocando o trabalho dessa pessoa em risco. Sim. E é aí que eu acho que está o perigo. Então, inclusive, é uma coisa que eu aprendi a fazer com o passar do tempo. Às vezes cai na minha mão assim de... É, então, isso que eu ia perguntar. Como é que você lida com isso, assim? Quando alguém que está trabalhando em um produto vaza informação para você, te conta aquilo. Como é que você lida com isso? Olha, assim, desde sempre, quando eu comecei a ir atrás das pessoas que sabiam dos negócios, a minha noção é sempre eu posso comentar sobre isso. Eu pergunto. Eu deixo expir isso. Tipo, você me dá a permissão para falar e o que eu posso falar a respeito desse assunto. Esse é o principal. Já teve vezes que eu dei uma moscada. Eu não vou mentir, não. Eu tenho a minha culpa no cartório de ter saído tipo o bagulho do crash lá que eu nem imaginava que alguém ia ver. Eu não imaginava. Eu só pensei ah, vou soltar aí porque vai, sei lá, só para falar sobre. Ah, quando você fica assim... Ah, vai, a fofoca edifica, entendeu? Você achou que estava edificando, entendeu? Você falou, eu estou edificando aqui com meus 200 seguidores, sei lá, na época. Meus 200 seguidores aqui, entendeu? Estou só edificando o negócio. Estou falando aqui de boa, só trazendo um conteúdo legal aí do nada o bagulho vai parar no comic book, no game range, não sei o que. Eu fico tipo, caralho, isso aí pode queimar uma fonte, pode, mano, zoar o emprego de outra pessoa. A minha abordagem hoje com relação a jogos é a única coisa que eu me disponho a confirmar ou negar é a existência de um projeto. Porque assim, eu acho que assim, dentro do âmbito dos insiders, isso até mesmo os jornalistas lá de fora e a galera que é realmente insider acabou aprendendo que de certa forma a gente estraga a experiência dos desenvolvedores que queriam mostrar o negócio dentro de certas condições. Então o que eu me proponho a fazer é o jogo existe? É só isso que eu quero saber. Se tem um projeto ali, se está voltando, se está acontecendo, é só isso. Eu não preciso saber plataforma, eu não quero saber detalhe, eu não quero saber o que vai ter no jogo. Eu quero saber se o projeto existe. Só para eu ter uma direção e quando eu for comentar com as pessoas, eu poder falar, não, vocês podem falar sobre esse assunto porque vai acontecer alguma coisa. Ou não, vocês não podem falar sobre esse assunto porque não vai acontecer nada. Eu paro por aí. Eu parei de ir atrás desse negócio porque eu comecei, esse ano especialmente, eu coloquei a mão na consciência e pensei, porra, o tanto de jogo que já vazaram, o tanto de informação que já vazaram, que, sei lá, um monte de desenvolvedores, eu comecei a ter uma perspectiva um pouco mais do lado dos dev. O tanto de desenvolvedores que estavam esperando para mostrar um jogo dentro de determinadas condições e aí, sei lá, veio o Zé Ruela com a conta aleatória no Twitter e soltou uma foto lá porque jogaram no Imagiuro ou coisa do gênero. Sei lá, eu comecei a ver isso como um desrespeito com a galera que trabalha em cima dos títulos, sabe? Eu confirmar ou negar a existência do projeto não vai mudar em nada porque ninguém viu, ninguém sabe o que vai acontecer, eu não estou dando detalhe do jogo, eu só estou falando, mano, vocês podem falar sobre o assunto para não deixar proliferar a desinformação. Agora, eu chegar e falar, mano, vai sair o Resident Evil e voltar, vai vir com o Leon e aí vai ter a Jill e aí vai ter o Chris e não sei o quê. Isso é mancada. Eu comecei a ver dessa forma, tipo, eu estou fazendo errado e que, sei lá, uma pessoa do marketing pode acabar perdendo emprego por conta disso. Tipo, tem uma certa responsabilidade em cima da informação, sabe? Exato. E assim, a gente não está falando só do programador, aquilo que eu falei, a gente não está falando só do programador ou do social mídia, a gente não pode esquecer... Pode ser, mano, um community manager, sei lá, da Espanha, tá ligado? Um maluco, a gente nem sabe quem é. Que às vezes é uma pessoa que está trabalhando na tradução do jogo. Ah, às vezes pode ser isso também, teste, tradução, que costuma apreciar as coisas. Exatamente. Então, é complicado, é complicado. E aí, quando a galera põe os cliques acima dessas coisas, tipo, é aquilo, eu sou muito limitado na forma que eu consumo o meu conteúdo. Por exemplo, Resident Evil, eu vou atrás do seu canal para ver Resident Evil, não vou atrás de outras pessoas. Se eu quero ver, sei lá, alguma coisa que é muito específica, eu vejo o site de fora ou algo do gênero para ver se tem algo. Mas eu limito bastante o que eu recebo de conteúdo, até para não tirar a conclusão através de outras pessoas. E sim, para eu ter o meu próprio discernimento do assunto e ir atrás do assunto, para, tipo, passar de acordo com a minha visão. Agora, não sei, eu acho mancada quando você vaza um monte de coisa. Pode ser o tio, a tia da cantina, como eu disse, o Gordo Show, pode ser o cara da Nintendo, qual que é o clássico da Nintendo lá? O zelador? ou meu tio que trabalha na Nintendo? o advogado, né? O tio que é advogado. Esse daí, sabe? Não, não rola. Não rola, não rola. Inclusive, um negócio a respeito dos insiders, e que eu posso bater o martelo aqui para vocês. A maioria dos insiders relacionados a Playstation falam o óbvio e não tem informação nenhuma. Isso é fato. De verdade, é fato. A maioria, ao longo do último ano, eu escolhi, acho que, em torno de 100 a 150 perfis, eu tenho uma listinha aqui tudo bonitinho de um Excel que eu fiz, que era para manter o registro ali bonitinho de quem dava para confiar e quem não dava. A maioria pega informação óbvia para passar e vende como se isso fosse coisa novidade e tudo mais. Por exemplo, se vocês pegarem nas próximas semanas e alguém falar ah, um Silent Hill novo está vindo aí e um, sei lá, esse tweet viralizar ou essa informação viralizar, o Silent Hill novo está vindo aí desde o ano passado. Não é novidade. Não é informação nova. Ninguém tem informação a respeito dentro desse negócio. Ele está vindo. Gente, se todo mundo que falar que vai ter um novo Silent Hill a hora que vier, você vai falar caraca, estavam espalhando isso igual fofoca no jornal, tinha uma faixa, porque assim, todo mundo vai acertar, entendeu? Todo mundo vai acertar. É uma coisa que a gente comenta bastante, né? É igual, nossa, vai ter Resident Evil 9. Jura? Nossa, Sherlock. Hora a hora. Temos um Sherlock Holmes aqui. E as pessoas, elas tomam esse tipo de informação como se fosse uma profecia de Nostradamus que caiu na mão dessa pessoa, assim, que é um ser abençoado. E é o óbvio, é isso que a gente está tentando falar. E, cara, teve um dia que eu me irritei. Eu me irritei com o Danske, inclusive, com o negócio do 9, do Resident Evil 9. Eu também estava falando do Apocalipse lá, né? Não, foi do 9 ainda que ele começou, não, porque Resident Evil 9 que não sei o que lá, porque... Aí, pessoal, você não vai falar disso que não sei o que? Eu falei, caraca, gente, não saiu nem o Village ainda. É óbvio que vai ter o 9. É óbvio, está lá na cara. Você já viu quanto está vendendo o Resident Evil? Exato. Não, nem que é isso, a franquia é gigante, é óbvio que vai ter Resident Evil 9. Sabe? Ó, o Teodoro Iago, ele tinha falado, o cara que adivinha os jogos da Plus não é nada óbvio. Esse cara que adivinha os jogos da Plus é o Nick e ele é um insider de Xbox. Ele não é de Playstation. É por isso que eu estou falando para vocês. Esse negócio de... Não, sério, de verdade. Teve, por exemplo, a Leakstorm ali diz na Plus do Final Fantasy e foi surpresa. O Nick falou que o Final Fantasy estaria lá. É um cara do Xbox, só que outras pessoas pegaram a informação que ele soltou e publicou no Twitter como se fossem delas. Aí todo mundo, ah, mas eu aceitei que não sei o que. Não, mano, o Nick já tinha falado isso mó cota. Pegar o tweet dele lá anteriormente é que o Nick não tem alcance. E isso acontece com um monte de gente que tem informação mas não tem alcance para proliferar isso. É por isso que na maioria das vezes, mano, compartilhamento é importante, RT é importante, sei lá, comentário, às vezes também é importante para colocar isso em voga, porque às vezes a gente acaba dando o mérito da informação para a galera que não tem informação, só está replicando. e aí a pessoa pega a fama, mas ele fica esperando outra pessoa publicar para poder pegar e falar que é dele a informação, sendo que não é. Isso acontece com uma porrada de coisa, uma porrada de coisa. Sim. Não, acontece direto, acontece o tempo todo isso de, também a pessoa falar o óbvio e, gente, até relógio parado acerta duas vezes no mesmo dia, entendeu? Até, não sei se você viu que esses dias a gente estava zoando. Resident Evil 9 vai se chamar, Resident Evil, o próximo Resident Evil vai se chamar Biohazard no Japão? Vai ter protagonista, vai ter vilão, vai ter armas, vai ter combate. Nossa, estou aqui vazando mega informação, assim, que, oh, meu Deus, pronto, eu sou insider, pronto, nossa senhora, falei um monte de coisa, óbvia, sabe? E aí a galera toma como se fosse assim, é a profecia do fim do mundo, assim, sabe? Tipo, não, sabe? Tipo, tem que prestar bastante atenção nas pessoas que, tipo, a gente acaba dando voz e, principalmente, pra galera que tem as informações, eu dou exemplo do Nick ou da própria Monique ou eu, ou sei lá, seja quem for, é bom, é que, assim, ninguém vai admitir que está fazendo esses negócios, tudo vai ficar debaixo dos panes e todo mundo vai pagar de saber tudo quando passa a informação pra frente. E às vezes enche o saco, né? Não enche o saco quando tudo... Nossa, tem hora que eu fico meio bodeada de tanto rumor, tipo, por exemplo, quando é um rumor que é tipo de um negócio assim que você fala assim, caraca, isso eu não estava esperando, não. Tipo, Resident Evil exclusivo pra Switch. Tem um exemplo recente aí, que é o tal do revival do Dead Space. Então. Que, aparentemente, a EA Mori estava fazendo e trabalhando no Dead Space novo. Eu vi o Jeff Grubb comentando, aí os caras, ah, mas o Jeff Grubb não acerta nada que não sei o quê, porque ele estava falando que o Xbox vai fazer, o Kojima vai trabalhar o próximo jogo em cima do Xbox, né? E aí os caras, ah, mas ele não acerta nada que não sei o quê. Pô, olha o histórico do maluco, ele acertou uma porrada de coisa. Aí um randão vai falar que ele não sabe nada, sei lá, por ser um youtuber ou alguma coisa, a galera vai acreditar no youtuber e não no maluco que está passando a informação, tipo, comprovada. Então, essa parte do acerta, cara, aí que está. Se a pessoa está acertando é porque ela está atirando. Você não acha? Não, mas aí depende da pessoa. Por exemplo, eu falo do... é isso que as pessoas não estão sabendo diferenciar. A pessoa que realmente sabe e a pessoa que está chutando e acerta. E é isso que as pessoas não estão separando. Ela não fala especificamente o que é. É caso muito raro. A pessoa que está atirando para todo lado fala como você mencionou, o óbvio. Coisa simples, tipo, ah, Resident Evil novo está vindo, ah, Silent Hill vai acontecer. Esses daí, o foda é que para público não tem como diferenciar mesmo. Tem que entrar em contato, trocar uma ideia e tudo mais. Mas aí eu acho que cabe a responsabilidade para a gente que produz o conteúdo. De tipo, se a gente sabe aonde está a informação certa, quem são as pessoas que realmente sabem dos negócios, então vamos proliferar o alcance dessas pessoas para garantir que as pessoas tenham uma margem de comparação, sabe? Exato. Por isso eu falo tanto do Jeff. Ela não está com uma metralhadora e uma hora ela vai acertar. Ela sabe. Ela sabe. Exatamente. Entendeu? Vai colocar o negócio ali, pontuar e vai acabar acontecendo. Eu falo bastante do Jeff porque o Jeff é um que eu tive a oportunidade de conversar várias vezes. O Jeff Corden, eu converso com ele várias vezes. O Nick, eu converso com ele desde o ano passado. O Miles do Windows Center, eu estou até marcando de fazer uma live com ele e uma meio que conversando com ele. Minha primeira live em inglês, estou nesse outro. Olha, faça assim. Não sei nem quando vai acontecer, mas estou marcando de conversar com ele. Tipo, eu tento proliferar no meu Twitter, especificamente, pessoas que sabem a informação. Porque se alguém for lá, pô, eu preciso de informação concreta, vai no Twitter do Guru. Você tem lá o negócio tudo certinho, uma pessoa que você vai poder confiar. Porque é foda esse negócio do rumor. Quantas vezes por dia a gente tem que falar que Resident Evil Village não é um prequel do Resident Evil 1? Quantas vezes a gente tem que falar que, sei lá, a EA não está trabalhando em X jogo? Porque as pessoas, vem alguém e diz que está trabalhando e tem informação. Mas não tem. É complicado. Eu acho que isso é mais a gente condicionar o público a entender quem tem a informação e aonde dá para confiar, sabe? A gente está agora, a novidade que a gente tem aí em relação a Resident Evil é o Outrage. Certo. Esse aí que circula tempos e tempos. O que você tem? O que você acha dessa história do Outrage? O que você acha que dá para confiar? Dá. Não, assim, a essa altura eu boto fé que dá para confiar e nem precisa de informação antecipada para saber disso porque se você analisar o próprio quadro da Capcom, eles estão fazendo um investimento maior em torno do Switch. Você tem mais jogos chegando no Switch, você tem o Monster Hunter que veio direto para o Switch e só vai sair para o PC no ano que vem. Você tem outros títulos também a caminho do Switch especificamente. Então é meio que... É meio que certo que eles vão colocar o Resident Evil no Switch. Você ouviu essa conversa de Outrage? Qual? Do Outrage? Já? Nossa, uma cota já. Não estou falando de Dusk. Não estou falando de Dusk. Não estou falando de classified. Estou falando de outras fontes. Alguma fonte trouxe essa informação para você? Teve gente que já chegou para mim e falou sim, a Capcom está testando um modelo que é customizado, se não me engano, da R-Engine direto para o Switch porque o Switch não tem a capacidade de técnica para a hardware de rodar o que roda num Xbox Series ou um Xbox One. Então existe essa conversa de Resident Evil no Switch, existe um protótipo de projeto para o Switch de um Resident Evil e isso é o máximo que eu consigo confirmar. Agora se vai ser um Revelations, se vai ser Outrage, se eles vão dar outro nome, eu já não tenho a mesma ideia e esses daí já são detalhes que eu prefiro nem ir atrás porque eu me contento com a confirmação do projeto. Sabendo que está vindo, beleza, eu posso falar para as pessoas, beleza, teoriza aí, mano, pensa tudo o que vocês quiser, mas o negócio é real. Que existe aí uma ideia de trazer um Resident Evil para o Switch, existe, isso eu acho que de 2019 ou 2020 mais ou menos aí, a noção que eu tenho. Não, a primeira vez que eu escutei foi no ano passado, essa história de um Resident Evil para o Switch foi antes do vazamento ainda dos hackers e o vazamento dos hackers confirmou e aí também agora o Biohazard de Declassified está falando sobre isso também e o próprio Dusk também tem comentado muito. A essa altura a gente dá como certo, né? Mas aí vocês conseguem entender a diferença? Um Resident Evil para o Switch não é óbvio, um Resident Evil 9 é, você fala que vai ter Resident Evil 9 é o mesmo que você cantar, mas é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez, eu sei, todo mundo sabe disso, sabe? É isso que me mata, é esse tipo de coisa que eu quero comentar, quando é uma coisa diferente, não tipo, ah, então, gente, olha, fontes confirmam que Resident Evil 9 está nos planos da Capcom. Engiri aqui uma sequência de um jogo com sucesso estaria no plano da Capcom. Hora, hora, sabe? Hora, hora. surpresa. Vamos entrar, pode falar. Não, mas assim, só para finalizar esse do Resident Evil, é tipo, mesmo sem informação antecipada, se você pegar e estudar, porque boa parte do que eu faço, na real, além de óbvio, ir falar com outras pessoas e tudo mais, é olhar o próprio histórico da empresa, porque tem bastante coisa que você pode ver através das famosas conference calls, né, que é a... o negócio, o relatório do ano fiscal, que geralmente rola, tipo, eles mostram, pô, o negócio está vendendo bem aqui no Switch, eles estão fazendo um esforço maior para colocar as coisas no Switch. Resident Evil é a franquia mais popular deles no momento, tirando o Monster Hunter que também é popular da Hermo e tal, mas é a franquia... E que está no Switch, né? Então, está no Switch, é questão de tempo até eles levarem o Resident Evil para o Switch, tipo, natural, nada demais isso aí. Ó, galera no chat está comentando, remake de Resident Evil 4, real... É real, é real. Gente, vazou o arquivo, vazou o arquivo. Já teve foto do que os caras pegou, tem até umas fotos que eu cheguei a ver de itens normais do mundo real que eles estavam usando para fotogrametria, né? Eu vi também. Então, assim, vai acontecer, é questão de tempo. Vai. Não, eu tenho, eu recebi umas coisas aí que dá a entender que sim. Ah, que remake do Resident Evil 4 é real, cara. É real. E faz sentido dentro da cronologia, eles fizeram o remake do 2, fizeram o remake do 3, fizeram o remake do 4, eu quero só o meu remake de cor de Verônica, eu quero o meu cor de Verônica de volta. Ah, pô, os fãs estão fazendo. Então, eu vi um projeto mó bacana lá dos fãs que soltaram aí já cada um. Soltaram até uma demo, eu vou fazer live amanhã, tá? Fiquem ligados. avisa aí pra vocês. Mas eu queria ver, tipo, eles implementando as tecnologias novas, porque Resident Evil tem uma porrada de título bacana que ficou para trás, né? E eu acho até que merece mais do que um Resident Evil 4, um Code Verônica, porque o 4 ainda tá fresco na memória, né? Ó, o Etifilha até falou, é verdade que vai ser exclusivo temporário do PS5? Isso eu já não acredito, não. Ninguém sabe. Essa é a real. Isso eu já não acredito, por exemplo. esses negócios de exclusividade, eles geralmente não, tipo, só são revelados quando a empresa comenta. Porque depende muito. Um caso recente que o próprio Jeff Grubb falou aí, pra mostrar como é que é a pessoa que sabe. ele chegou a participar de um podcast do Xbox Zero e nesse podcast eu tava traduzindo pro pessoal do grupo que eu tenho no Discord, né? E aí, durante o processo ele falou, o Elden Ring ele não vai aparecer com o Xbox porque a própria Bandai não quis colocar ele em cima do marketing do Xbox. Dito e feito, ele apareceu no Summer Game Fest e foi o trailer aí que, mano, alvorossou todo mundo, eu tô aqui louco pra pegar esse jogo porque, meu amigo, que jogo bonito esse Elden Ring, né? Mas, enfim, é um dos exemplos, sabe? Tipo, é um cara que teve informação e falou, ó, ele não tá, ele não sabe dizer o porquê, quando gira em torno desse trâmite legal de documento, assinatura, essas coisas, ninguém vai querer falar porque aí já qualifica como insider trading. É você, entre aspas, vendendo segredos de empresa pra, sei lá, ganho próprio. Exatamente. É você vender documento corporativo, cara, isso é crime. Basicamente, sim. Isso é crime. Tem toda uma lei de corporativismo em cima de insider trading e que, velho, é um bagulho perigoso. A galera que eu conheço que teve que parar é porque era data miner. Tipo, os caras pegavam arquivo e tudo mais e a Capcom foi e falou, mano, tu cessa tudo que tu tá fazendo aí, apaga essa conta que senão você vai tomar processo. Dita e feita. Pois é. Agora, a gente já comentou muito aqui sobre Resident Evil e tudo. Agora, é ele. E ele? E ele? Ó, gente, a gente vai entrar no assunto, mais um assunto espinhoso. Eu falei pro Guru. Blader, apareça. É, cadê o Blader? O Blader tava aí no chat com a gente aqui na Twitch. Gente, não esqueçam de compartilhar esse bate-papo, tá? Chamei os amigos aqui. O Hassan, nosso amigo Hassan Karaman. Nossa, olha. Gamebox, Game Studios. Ó, eu vou falar pra você que tá divertido. Tá. Não, de verdade, tá divertido. Eu comecei, eu tava um pouco sério. No começo, esse assunto da Blue Box tava meio que me irritando, porque eu vi as pessoas tratando como se Silent Hill não fosse ter um jogo novo. E isso já é confirmado. Ano passado, se vocês procurarem, um representante da Konami entrou em contato com o Eurogamer e falou, não vai acontecer, o retorno não vai acontecer da forma como as galera tá imaginando, e nós estamos analisando formas de trazer o próximo título da franquia. Ou seja, um Silent Hill novo é iminente. Vai acontecer, eles vão trazer de volta. Esse negócio do marketing que eles fizeram ali não é à toa. O Pirâmide Red ter ido pro Silent Hill também, pro Dead by the Light também não é à toa. Tudo esse negócio faz parte de campanha de marketing e fazer o jogo demora. Até onde eu sei, Silent Hill entrou em desenvolvimento em... Não entrou, não necessariamente entrou em desenvolvimento, mas o que a Konami foi atrás dos desenvolvedores foi em 2018. 2018 foi quando eles começaram a procurar os estúdios terceirizados ali pra produzir o jogo no nome deles e tudo mais. Agora tem essa questão, Silent Hill é o Abandoned que tá vindo aí? Então, o que você tá achando dessa história? O que você tá achando da Blue Box? Tá se aproveitando, talvez, dessa história de Silent Hill? Eu acho meio chato, porque assim, você tá usando um bagulho muito... Gente, eu deixei o Guru fumar aqui, porque a gente tá falando de ações espinhosas. Sim, eu perguntei, eu pedi pra ela. É, pelo amor de Deus, estamos falando de coisas espinhosas aqui, mas deixa o menino, pelo amor de Deus. Então, eu acho que assim, tá divertido? Tá. Mas ao mesmo tempo, a galera vai quebrar a cara e aí a coisa vai ficar pior, porque assim, eu não tenho expectativa de que seja necessariamente um Silent Hill. Certo. A minha, a minha, o meu chute, ó, nossa, se eu acertar, hein, você é uma insider, ó, meu Deus do céu, vamos lá. Olha a previsão, olha a previsão, vamos lá. Vou pegar a minha bola de cristal aqui, eu acho que o Hassan Karaman é o Kojima, porque o Geoff Keighley tá muito debochado, e assim como ele era o Joaquim Mogren, lá da Mob Dick. Da Mob Dick, depois do PT também. Isso, e que na verdade ele vai fazer um jogo de terror dele, o sucessor espiritual do PT, vai começar com S e vai terminar com L, mas não vai ser Silent Hill. Pronto, aí você falou um monte de coisa óbvia, aí tipo, se alguma coisa se concretizar, pronto. É verdade. Você tá certa, você é a insider, é a leaker do negócio, eu entendo. O que você sabe da Blue Box, do Hassan Karaman? Olha, esse particularmente, Monique, vou falar pra você que é um assunto que eu preferi me manter distante. Eu poderia ir atrás e tudo mais, só que assim, de longe, eu vejo que tem muita informação conflitante. Entra no mérito, por exemplo, é o Kojima que tá fazendo? Recentemente, o próprio Jeff Grubb colocou que o Xbox tá atrás do Kojima pra fazer os bagulhos. Entre a teoria do que tá rolando, ser de fato o Kojima ou não, e o que o Jeff falou, eu vou pelo Jeff. Porque o cara, ele acertou, ele tem o histórico dele pra comprovar. O resto é teoria, não, porque se você traduzir o Karaman aqui e vira Rideu e que não sei o quê, quem garante que não são, na verdade, provas circunstanciais? Coisas que se encaixam na narrativa e por mais que façam sentido, não necessariamente dizem respeito ao projeto. Essa é a minha preocupação. honestamente, eu gostaria muito que esse Abandoned fosse o Silent Hill. Eu também gostaria, óbvio. Porque assim, se não for, o que pode rolar de backlash, o que pode rolar de gente em cima da Blue Box, o que pode, talvez, até encerrar a carreira de gente ali naquele estúdio, não tá escrito. Os caras, eles surfaram numa onda de hype e que se comprovado a tese que eu tenho de que, mano, o Kojima tá de fato trabalhando com o Xbox pra colocar o jogo dele e isso aí não tem nada a ver nem com o Silent Hill nem com o Kojima, eu acho que eles não estão preparados pro backlash que pode acontecer. Backlash que eu digo é as críticas e a galera ainda traz pra tirar a satisfação. Tirar a satisfação, vamos a brasileira no negócio. Eu acho que eles não vão tancar. O bizarro é o Geoff Keighley brincando com a gente, cara. Ah, mas o Geoff tem dessas, né? O que o Geoff tá fazendo, velho? Ele fica, não, porque eu recebi uma mensagem deles que eles vão, do Hassan, que o Hassan foi que ia me mandar imagens do jogo dele. Mas você chegou a ver um comentário dele no Reseter, se não me engano, a conta dele verificada lá tudo bonitinho, ele falou eu acho que as pessoas estão com uma expectativa de algo que não é. Isso foi o primeiro sinal. E outra coisa, pra galera que conhece o Kojima, pra galera que acompanha e viu os outros ARG que ele fez com o PT e com o Metal Gear lá, o 5, não era coisa óbvia que nem é agora. Se você parar pra analisar todas as pistas, eu vou usar até um exemplo recente, o Death Stranding. Lembra o tempo que a gente passou olhando os negócios do Death Stranding? Tipo, a galera, o próprio Blader fazendo o canal dele em cima de, mano, vídeo de física, teoria e os bagulhos tudo em cima, o Kojima não se manifestava. O estúdio não se manifestava. A gente ficou no silêncio até eles mostrarem alguma coisa. Não é o caso da Blue Box. Eles estão falando e declarando pra Deus e o mundo que não tem relação com o Kojima. Mas ao mesmo tempo eles estão alimentando a fantasia. Ao mesmo tempo que eles, na real, acho que eles criaram o monstro e agora eles estão tentando frear o monstro. Porque, tipo, por exemplo, a galera perguntar por que a Sony não deu uma carcada neles, por que a Konami não deu uma carcada neles. Eu não sei se chegaram a ver, mas tem um link no site deles. Eu não sei se o link está lá disponível ainda, mas eles fizeram uma declaração no site oficial deles dizendo que não tinha nenhuma relação. E eu acho que isso já é o resultado da comida de rabo que eles tomaram. porque eles não iam fazer uma declaração para deixar lá a vista assim à toa. Se fosse só no Twitter, mantivesse só no Twitter, beleza, pode ser brincadeira de manager ou social media, seja lá o que for. Mas eles levaram um pouco adiante e colocaram no site deles abordando o rumor e dizendo que não tem relação. Ultimamente, eles estão muito fortes na ideia de não deixar esse rumor continuar proliferando. Então, acho que assim, na minha concepção e o que eu vejo, novamente, eu não fui atrás do assunto, não fui atrás do Hassan, não fui atrás dos bagulhos e tudo. Não tem mais cara de ser algo do Kojima, porque se fosse algo do Kojima, a gente teria um mistério muito mais sólido em mãos para tentar descobrir. Talvez uma parada relacionada às físicas e do negócio que ele fosse usar e tudo mais. O negócio dele estar trabalhando com o Xbox também me tira totalmente da noção de que é um Silent Hill do Kojima. Mas você acha que a Playstation ia dar esse mole de tipo se o Xbox vai lá falar o Kojima vem pra cá e o Playstation fala tá bom? Não sei, cara, o nome Kojima é muito forte, velho. Então, mas aí é a concepção de que ele criou o estúdio dele justamente pra ter essa liberdade, sabe? De tipo, ele querer fazer os bagulhos da forma que ele quiser. Mas a liberdade acaba quando você oferece um aumento. Ah não, do tipo assim, o Xbox, a Microsoft me ofereceu 50 milhões. Tudo bem, a gente oferece 60 milhões. Ah, eles acabaram de me oferecer 75, 100 milhões. E aí? Aí que entra o problema. Nessa briga de cacife, a Microsoft como empresa tem um valor de mercado maior que a Sony. Então, não importa o quanto a Sony tentar falar toma esse dinheiro, toma esse dinheiro, a Microsoft sempre vai ter uma oferta pra cobrir. Sempre. E isso porque não é derivado do Xbox, isso é derivado da Microsoft como corporação. É a empresa do Windows, é um sistema que tá em 80% dos PCA ao redor do mundo. Então, assim, nessa briga, se for efetivamente por conta de dinheiro, o que eu duvido que seja, porque o Kojima é um cara meio centrado ali, filosófico, que tem toda a questão de filosofia de trabalho, eu genuinamente acredito que é por vontade do Kojima que ele quer trabalhar com o Xbox. Porque é um mercado que ele ainda não abocanhou. É um mercado de uma galera que já tem uma certa relutância com os títulos dele por conta dessa relação da Playstation de longa data. Pra mim, vendo o Kojima como um produtor de jogo e até mesmo depois do que ele falou no Summer Game Fest sobre estar reavaliando as formas dele de apresentar entretenimento e tudo mais, aquele comentário que ele fez com o Joff, dentro de todo esse escopo, pra mim faz sentido que ele esteja indo trabalhar com o Xbox nesse momento. Xbox Game Fest tá aí e ele é um cara que, como ele mesmo falou, ele gosta de pensar no futuro, né? E o futuro, infelizmente, chegou um pouco mais cedo do que ele imaginava. Você pega o Game Pass hoje, é o serviço que mais provém a forma de você jogar e jogar títulos diferentes. Sim. O alcance que ele consegue pegar com o Game Pass hoje em dia, talvez, pra esse título em específico que ele tá fazendo, seja melhor e mais benéfico do que o alcance que ele teria só com venda só com venda de mídia física e digital em cima de uma plataforma. Tanto que ele pegou e levou o Death Stranding pro PC depois. É um desejo, na minha cabeça, é um desejo do Kojima de ter os títulos dele espalhados por mais plataformas. Ele, como criador de conteúdo, ele quer deixar um legado que independe de plataforma, independe dele estar atrelado a Playstation e sim, é o legado dele. E esse negócio tudo do ARG e tudo mais, eu fico pensando, um cara tão genial desse ele iria de fato repetir a mesma coisa que ele fez duas vezes antes, sendo que hoje diz ele que tá reavaliando o processo dele de criação e como ele entrega entretenimento. Não sei, pra mim tem muito detalhezinho solto aqui e ali que geralmente não faz parte do convívio e do processo de criação do Kojima. Então, indiferente a Playstation querer que ele trabalhe com Xbox ou não, ele criou o estúdiozinho dele pra justamente perseguir os novos áreas que ele queria e solidificar ainda mais o legado que ele já tem na indústria, né? Então, é um passo lógico ir trabalhar com o Xbox. Aí, pegando fato por fato, o único que chegou a comentar, o único não, o único assunto que chegou a surgir a respeito do Kojima recentemente, a gente tem também o Ludens lá na estante do Phil Spencer, é a ideia dele trabalhar o jogo de terror que ele ia fazer pro stage com o Xbox. E, pra mim, faz sentido que ele esteja aí trabalhar com o Xbox agora. Até porque o stage também é o futuro, né? A gente pode, reclamar do stage e falar que ele é flopado, mas eu acho que, assim, vai ser o futuro. Talvez eles tenham ainda que dar uma ajeitada em algumas coisas. É um mercado que tem que melhorar muito. Só que, assim, eu não digo que o stage é o futuro em si, mas o cloud gaming é o futuro. Porque, por exemplo, uma das ideias... O próprio Xbox tá fazendo xcloud também, né? Tá fazendo os testes. Exatamente. A ideia geral, por exemplo, o Xbox, futuramente, a ideia deles é ter o xcloud no console porque você, com o xcloud, num Xbox One, vai conseguir jogar um Starfield que é do Xbox Series. Você, com o Xbox One, vai conseguir jogar um bagulho que já tá em outra geração. esse pensamento pra frente da Microsoft é o que me faz imaginar que é o momento perfeito pro Kojima trabalhar com eles. Porque ele colocando o xcloud ali, mesmo que o jogo seja específico do Xbox Series, o cara que tem o Xbox One vai conseguir jogar graças ao xcloud e com o Game Pass ali. Sim. Então, pra mim, o raciocínio deles tão conectado no momento. Isso não significa que ele não vai fazer mais jogo pra Playstation. Isso não significa que ele vai ficar atrelado à Playstation a vida inteira. Mas ele é um desenvolvedor e um empresário acima de tudo, né? Ele tem que cuidar ali do patrimônio, do investimento dele e tudo mais. E ele também tem o desejo de explorar novas barreiras. A barreira que eu vejo hoje e que provavelmente ele vai querer explorar aí é justamente o cloud gaming. Que tá chegando, a galera tá utilizando lá fora com mais frequência, né? Usando o xcloud, saindo e jogando fora de casa e tal. Só que não é algo popular. Não é um negócio que abrange todo mundo aqui no Brasil mesmo. Se vocês considerarem aqui no Brasil as internets que a gente tem da vida, o xcloud, por enquanto, não é tão viável. Se você tem uma internet da hora e tudo mais, é porque você já trabalha com isso e aí você vai conseguir utilizar. Mas pro consumidor final, ainda não é um negócio definido. A galera que vai pensar mil vezes antes e conhecendo o público brasileiro, é possível que o pessoal considere comprar um console ao invés de ter que usar a alternativa do cloud. Exatamente. Então, assim... O Brasil ainda é inviável, gente. Tem gente que usa 15 mega de internet no máximo. Ou menos até 5G. Pô, eu tenho uma das pessoas que acompanham lá na minha live que o cara, ele não tem internet na casa dele específica. Ele pega a internet do vizinho. Tipo, tudo mais. Não tem muito o que fazer. Pois é, cara. Ainda... E, assim, esse tipo de internet mais baixa, assim, não vai dar vazio. Não vai. Então... Não vai ter... Vai precisar de muita coisa. E o formato do cloud é algo que está em implementação. O próprio Marvin, ele falou que ele usa 15 mega de internet, mas mora no interior. Gente, aqui em Curitiba, no prédio que eu estava antes, eles estavam oferecendo 15 mega de download no melhor plano. É longe desse negócio, então? Era um mega e meio. Meu Deus. E aí eu falava... É impossível, porque aquela época que eu estava com problema de internet, era a NET e a GVT. A GVT tinha 15 mega. Curitiba. Metrópole. Então, não tem... Tá, cara. Não tem como ainda. Eu fico vendo... Tem uma galera que troca de internet lá fora de vez em quando e os caras postando 400 mega de download e 200 de upload. Isso é a internet que os caras consideram ideal para você construir. Pois é. Não tem como ainda. É que nem em jogo que você... Que nem Resident Evil 7 em streaming no Switch. No cloud do Switch, né? Só no Japão, cara, vai rolar um negócio desse. Não vai rodar no melhor dos termos ali. E aí, tipo, é uma experiência que as pessoas não querem entregar. Mas como a Microsoft tem todo esse apelo ao cloud e tudo mais... E você lembra na época dos rumor lá? Dos rumor, não. Na época que o Kojima tava fazendo Silent Hill e que ele queria colocar... Implementar um bagulho que, tipo, você ia receber notificação no celular ou algumas coisas tipo em dispositivo de fora. É uma ideia doida que ele tinha lá. Vocês podem até ir atrás. Originalmente, ele queria que o PT tivesse uma ligação maior. O PT Silent Hill, não o partido político. Ele tinha uma ligação maior com dispositivos fora do jogo em si. Ou seja, enquanto você tá jogando, você ia receber uma mensagem no seu celular falando de alguma coisa. Ou uma história a mais que ia vir pra outro dispositivo. Como se fosse, sei lá, um file, né? O file vem do teu celular e você lê no jogo, sabe? Uma mensagem, alguma coisa ali que vai aumentar a experiência. Isso, sim, me parece coisa do Kojima. Não toda essa zona que tá em torno da Blue Box e o jogo que eles estão fazendo. Então, tipo, eu acho que são os pontos a serem considerados aí. Pois é. Bom, vamos só, a gente tá já se aproximando de quase duas horas de bate-papo. Eu falei pra você que passa rápido. Nossa, eu falei muito agora, meu Deus. E a E3? Você ficou feliz com a E3? Eu já vou adiantando aqui que, assim, eu fiquei feliz de ter tido a E3. Porque ano passado não teve, aí eu me senti muito órfã. E, tipo, a E3 é um momento, assim, que é tão gostoso, sabe? Mesmo que não tenha aquilo que você tá esperando. Ah, nossa, ela foi fraca. Primeiro, pandemia atrasou muita coisa, né? Então, todas as empresas foram afetadas. Então, por isso que eu não tinha muito o que mostrar mesmo. Eu acho que agora, a partir de agora, vai ter muito mais. Então, talvez aí, pra uma Tokyo Game Show, talvez mais pro fim do ano. Ah, certeza. A Gamescom tá ganhando em agosto. Talvez a Gamescom esteja muito em cima também pra mostrar coisas novas. Porque a E3 não mostra muita coisa. mas tá voltando, sabe? As coisas tão começando a voltar. Sabe? Um sentimento de que tá voltando ao normal, ao normal. Então, assim, eu já fiquei muito feliz, sabe? De, da gente começar a ter evento de game de novo porque tava tudo parado, né? E é aquilo. As coisas primeiro tem que começar a acontecer. Eu acho que a gente vai começar a ver coisas acontecendo mais a partir da E3 do ano que vem, que aí sim, eu acho que vai dar uma deslanchada, porque tudo que tava parado vai começar a desafogar agora. As pessoas vão começar a terminar os projetos agora. Mas eu fiquei feliz que teve a E3. Queria saber o que você achou da E3, porque eu já dei meu parecer aí em todas as coberturas que eu fiz com o Teteus, inclusive, youtube.com.br Teteus, né? Já sigo o canal dele. Beijo no canal do Teteus. Nossa, que saudade do Teteus. Manda um beijo pra ele depois. Pode deixar. Então, conta pra mim o que você achou da E3 esse ano. Olha, eu honestamente fiquei muito feliz que esse ano eu consegui realizar um sonho. O que me motivou a entrar no mundo dos games foi desde sempre a E3. Porque quando eu era moleque eu ficava lendo as pessoas nas conferências e tudo mais, aí via aquelas fotos, a galera tudo em cima de uns stands lá, um monte de gente jogando. Eu sou doido pra IP3 pra acompanhar por conta disso. Então, pra mim, foi um período de conferências muito feliz. O único problema é o conteúdo desse negócio. Porque assim, Summer Game Fest, maravilhoso. Muito melhor do que o ano passado. O Joff deu um jeito de colocar um Evil Dead ali e me deixou extremamente feliz. Eu tava doido pra ver esse jogo do Evil Dead. Colocou o Elden Ring, Metal Slug. Mano, Metal Slug. Cara, o Summer Game Fest deu uma surrinha na E3, hein, cara. E isso é bom. Mais um mês, mais um mês, mais um mês. Pensa, pera, pera, pera. A gente foi de um dia de Summer Game Fest, um dia que foi a apresentação do Joffy, comparado com sábado, domingo, segunda, terça, quatro dias, dia 3. Sim. Ele só já surrou com o Elden Ring, cara, que era o que tava todo mundo esperando. Não teve repeteco de Elden Ring na Xbox, sabe? Bizarro, né? Que foi o que o Jeff tinha falado. Bandai não quis o acordo de marketing em cima do Xbox. E aí, enrolar, enrolar, enrolar pra não sair o treino do negócio do Xbox. Mas assim, por exemplo, do próprio evento do Xbox, as melhores conferências pra mim, assim, de forma geral, Xbox em primeiro, porque, mano, eles finalmente aprenderam a apresentar alguma coisa. Isso me deixou muito feliz. jogo, 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 jogo. E no ritmo bom. O que é, cara? Tinha conversa ali no meio, Todd Howard falando da integração da Bethesda com a Xbox e tudo mais, mas, mano, o tanto de jogo ali, um The Outer Worlds 2 no meio, que foi um trailer sensacional, o próprio Forza já com o gameplay ali todo bonitão, um Halo Infinite, eu tô doido pra me enfiar no multiplayer dele, uma porrada de jogo bacana e eles souberam apresentar finalmente. Em segundo foi a Devolver, porque a Devolver faz as conferências mais sensacionais e eles me deram um jogo que eu não sabia que eu queria, que é o Wizards With Again, que é o... É tipo um Don't Starve, só que você é um mago e eles são magos que usam armas. E, tipo, solucionou uma grande dúvida minha porque eu sempre pensei, porra, se um mago tivesse uma metralhadora ele resolveria a maior parte dos problemas dele. E isso daí confirmou, tipo, se um mago tivesse uma metralhadora ele resolveria os problemas dele. E aí, por último, a Nintendo. que a Nintendo também, pô, jogo pra caramba, Metroid ali finalmente tivemos, tem o Metroid Dread saindo esse ano, um bagulho legal vindo aí. O... O que mais teve no meio da Nintendo? Megami Tensei, que já tinha vazado a data e aí também já confirmaram. Umas paradas legais no meio do negócio. No geral, eu gostei, mas, por exemplo, empresas como a Ubisoft tá com uma porrada de projeto cagado, uma porrada de projeto que eles estão tentando arrumar no meio do processo, Skull & Bones já foi rebutado, Beyond the Good Niveau 2 ninguém sabe o que aconteceu. O... O Avatar, eu fiquei surpreso de ter visto o Avatar deles, porque é um jogo que eles tinham falado ano passado, ano retrasado, alguma coisa assim, e ainda não tinha nada e a gente pegou o teaser dele agora. Eu só não gostei que foi em primeira pessoa, imaginava um jogo mais em terceira, mas parecia um Far Cry, ainda quero jogar, ter a noção, tirar minhas conclusões aí. Ah, o que mais? A Capcom, nossa, o da Capcom. Não, a da Capcom é, assim, nem pro, nem pro produtor, gente, apareceu uma mensagem escrita na tela, nem pro, o produtor acabou de falar, ele acabou de falar do Reverse, ele não podia ter falado assim, e outra novidade pra vocês, porque ele já falou. Tinha um texto na tela, tipo, eu não entendi, eu não entendi. Fora o gameplay do Ace Attorney, cara, dois. Nossa, e o boneco falando, e falando, e falando, e Ace Attorney, a letrinha fazendo, Ace Attorney, não é um jogo pra você, assim, eu sei que fazer live e tudo mais deve ser um negócio legal, deve ser, mas aí você tá interagindo com as pessoas, você não tá só assistindo um negócio, você tá, eu tô prestando atenção em um pedaço do trecho do jogo que é focado na história, eu só tô vendo um spoiler ali, não tem uma reação direta praquilo. E aí, pô, os caras encerram falando da CPT. Não, foi ruim, meu cara, foi horrível. Foi ruim. É o famoso, uma reunião que podia ter sido resolvida no e-mail, cara. Exato, a mesma coisa, o da Take Two foi vergonhoso, eles fizeram uma conferência com os desenvolvedores, eu não tô falando que foi vergonhoso, porque é legal você ter os devs conversando, e você tira umas coisas bacanas da conversa dos devs, só que, assim, na minha concepção, E3 é um negócio pra anúncio, é um negócio pra você mostrar que veio, é pra você indicar o que vai ter no próximo ano fiscal da sua empresa. Cara, é um espaço em que você precisa vender a tua empresa, você precisa vender, é tipo uma vitrine. É um showroom. É, exatamente. É uma vitrine, cara, e você tá lá conversando numa vitrine, você põe duas cadeiras ali, fica conversando na vitrine, o que você tá apresentando? Nada. Até porque, por exemplo, a E3 ainda, especialmente agora, a ESA, que é a organização responsável pela E3, eles estão nessa pegada de tentar transformar o negócio em algo mais voltado pro público, né? Então se você tem uma conversa de devs ali, não vai ser interessante pro público. A maioria das pessoas não vai entender o jogo que eles estão usando, não vai entender do que eles estão falando. Você chega pra um público comum que tá ali esperando a novidade do GTA 6 e fala, ah não, mas a gente tá trabalhando aqui melhorando a fotogrametria, o cara, o que é fotogrametria? Vocês estão tirando foto do bagulho? Cadê o jogo? Não vai fazer sentido. Isso é conteúdo interno da empresa, cara. Ou então, são aqueles eventos tipo uma GDC da vida, que aí fica a galera se conversando. É voltado pra desenvolvedor, que é voltado pra galera que programa. Exato, não é pro público final, sabe? Pois é, e essa noção aí eu acho que faltou. Da Gearbox também, por mais que eles tenham mostrado, tem o novo Borderlands, o spin-off do Borderlands, que é o Wonderlands da Tiny Tina lá, eu gostei do que eu vi do jogo, mas eles só mostraram o que já tinham mostrado em outro evento, que foi no Summer Game Fest. Então da Gearbox também foi horrível. Eu acho assim, os que se proporam a fazer um evento mesmo, que foi o Xbox Devolver, em parte a Ubisoft e a Nintendo, essas quatro fizeram uma conferência sensacional. Eles tiveram uns bagulhos muito bacanas, a Ubisoft ali em parte, tiveram uns negócios interessantes pra mostrar, a Ubisoft reapresentou o Rainbow Six Extraction lá e tudo mais, deu o nome pro jogo, falou o que tá vendo e tal. Só que, eu não sei, eu acho que o Covid afetou bastante. Eu assim, beleza, como eu tô mais nessa pegada de entender o que que tá acontecendo com a indústria, eu não vou reclamar que eles não mostraram coisa que eu queria ver. Porque talvez o processo não esteja hábil pra mostrar e tudo mais. E muita gente não sabe, mas quando eles estão preparando conteúdo pra mostrar pra E3, na maioria das vezes, ele tem uma equipe, os estúdios, eles têm uma equipe dedicada a fazer aquele segmento pra apresentar. Eles pegam com animador, contratam a galera, puxam os assets que tá do jogo final e colocam num trecho separado, que é o que a Capcom gosta de fazer volta e meia, criam um trecho separado só pra apresentação. E isso demora uma cota. A própria EA aí que vai apresentar, mês que vem ainda tem o EA Play. Eles não participaram da... Quer dizer, eles já não participam tem um tempo, mas a EA deixou pra depois agora, porque eles provavelmente não tem como. A Konami, que a gente tá esperando pra ver o Silent Hill, é uma que confirmou que não ia aparecer porque eles não tinham como aparecer agora. Então, assim, eu acho que tem... Dá pra, entre aspas, passar um pano na E3 esse ano, porque praticamente poucos projetos estavam preparados e eu não sei se vocês repararam, mas, tipo, se você pegar, sei lá, anos atrás, geralmente os jogos tinham o Gone e Gold lá, que quando o jogo tá pronto, que eles têm o CDzinho lá já, tudo bonitinho, e o jogo tem começo, meio e fim e tudo bonitinho, isso era antes confirmado com cerca de 5, 6 meses antes do lançamento. Hoje em dia, você tem essas confirmações uma semana, duas semanas antes do jogo lançar. Porque não deu pra trabalhar em cima do jogo tanto quanto eles gostariam. É questão de tempo, tecnologia, as datas, finalmente os executivos estão entendendo que as datas muito em cima não vão funcionar. A BioWare quase fechou por causa do anto, tem lá, tipo, todo aquele problema que deu. Então, assim, é... Sei lá, acho que, no geral, eu gostei bastante da E3, mas tô levando pro lado da compreensão de que muita coisa eles não apresentaram porque não tinha como ali. E tem um outro fator que muda, que, tipo, meio que altera a nossa visão. A E3, ela não vai voltar a ser como era antigamente. Porque depois que fecharam, depois que não rolou no ano passado a E3, as empresas aprenderam que eles podem fazer a própria divulgação e não dividir o holofote com outras empresas. Você tem a Ubisoft fazendo dele. uma estrutura super cara também, porque, cara, imagina quanto custa você fazer uma apresentação em um anfiteatro, sabe? Ou, mano, juntar um monte de gente, alugar local, alugar os bagulhos, equipamento pra gravar, fazer apresentação ao vivo ali e tudo mais. Hoje, você tem, por exemplo, a Ubisoft fazendo o Ubisoft Forward quando ela quer, ela tem um modelo de evento, o Xbox também faz os eventos dele separado quando quer. A Playstation já se desvencilhou e criou o Stage of Play, que agora eles vão apresentando volta e meia ao longo do ano. A Nintendo, por mais que ela ainda tenha uma participação grande, eles também podem soltar uns Direct Mini, um Direct totalmente aleatório ao longo do ano. Então, assim, em termos de apresentação de jogo, não tem como voltar a ser o que era antes, porque agora é tudo diluído ao redor, ao longo do ano. Você tem conteúdo e informação X no início do ano, aí depois daqui seis, cinco meses, eles têm outra informação e em outros meses você tem outro evento ali. Não tem como. Mas, assim, eu gostei. Honestamente, eu gostei. Eu fiquei feliz de ter voltado. Eu já estou feliz de a gente ter tido E3 e eu acho que, claro, as coisas mudam. Então, a E3 antes era o maior evento de games. Tem essa carga ainda até hoje que é o maior evento de games do mundo. A gente não sabe se um dia a Gamescom, por exemplo, vai pegar esse posto. Mas ainda... Eu acho que o TGA. O TGA? O TGA, eu acho que o TGA está batendo de frente. porque não... Foi no ano passado. Não, não foi no ano passado. Em 2019, o Xbox levou o Xbox Series e o Hellblade para ser anunciado no TGA. São anúncios que comumente você veria no E3. Cara, o Sekiro foi anunciado. Eles colocaram aquele... Kiro foi anunciado. Mas foi, mas tinha. Sekiro no teaser foi anunciado ali. Então, assim, tem muita empresa que hoje está vendo os eventos do próprio Geoff Keighley como algo separado, tipo, um palco a mais para eles poderem apresentar. isso dá liberdade para eles reduzirem o conteúdo de amostra de uma vez e trazer algo mais grosso mais para frente quando tiver trabalhado melhor esse conteúdo. Eu acho que é... É basicamente isso. Eu acho que a tendência é melhorar agora também. A pandemia está normalizando, pelo menos, nos outros países. Então, a produção está voltando, né? Dos games e tudo. Então, eu acho que a tendência é melhorar. Eu quero só agradecer alguns subs que a gente teve aqui... aqui no canal que foi o do Salsiba que fez um Prime aí para nós e escorregou o Prime. O Léo que ele é inscrito no canal há nove meses, nasceu. É uma criança linda. Obrigada, Léo. Teve a Tia dos Gatos também que ela já está aqui com quatro meses de sub com a gente. E o Léo P4F que também está há cinco meses aqui com a gente. Então, muito obrigada, galera, pelo apoio de vocês aqui. Valeu. Vocês não sabem o quanto isso significa. E, bom, a gente já está se encaminhando aqui para o final. Então, eu quero agradecer todo mundo que está assistindo, né? Para quem também estiver assistindo pela estreia também no YouTube. Guru, faz o teu jabá aí para a galera te seguir nas redes, seguir teu canal, seguir teus trampos. Quem quiser me seguir no Twitter, eu só tenho Twitter de rede mesmo. Tem aí, eu coloquei no chat o arroba Viu de Fuguru. Infelizmente, eu não posso mais mudar o meu arroba, você acredita? Por que? Você está verificado. É, eu peguei o cedinho de verificado e se eu mudar eu perco o negócio, então eu não consigo mudar. Gente, ele está verificado, me jazgou mesmo. É complicado. Foi legal, foi uma surpresa que eu não esperava verificar de onde. Quer dizer, esperava que eu coloquei, mas vou ver. E, além disso, tem o meu canal mesmo. Tipo, em geral, são só essas duas redes mesmo. Como o site ainda não saiu nem nada, não adianta eu querer divulgar coisa que tecnicamente não existe. Mas, acompanhando o canal e acompanhando o Twitter, vocês vão saber de tudo um pouco, acredito eu. Isso. Para quem estiver vendo pelo YouTube, os links vão estar na descrição, tanto o Twitter do Guru quanto o canal dele na Twitch, tá? Mas, enfim, para quem está vendo aqui, o Beautiful Joe, troca o Joe por Guru. Exatamente. Aí você já está seguindo ele no Twitter, tá? E sigam aqui o canal do Guru, twitch.tv barra o canal do Guru. Esse bate-papo foi muito legal porque deu para a gente falar várias coisas sobre indústria e coisas que a gente se conversa em off e a gente acabou abrindo aqui para vocês. Então, não, mas é bacana. Como a gente vive falando, já que as empresas também têm que ter essa política um pouco mais aberta a respeito de comunicação, eu acho que para nós como criadores de conteúdo também é importante ter essa honestidade um pouco maior. Por exemplo, você, quando você não consegue informação, você vir e fala, não consegui XY. Eu acho bacana porque assim, como, não vou dizer que é nosso trabalho condicionar as pessoas a terem uma noção das coisas, porque isso vai de cada um, interpretações, perspectivas, etc e tal. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pode, tem a opção de proliferar a informação e proliferar os bagulhos positivos dentro do âmbito que a gente gosta, é muito melhor do que a gente focar nas coisas negativas do rolê. Então, por exemplo, a gente reclamando de XY, mano, deixa reclamar lá, cada um, cada um, e a gente fica a nossa bolinha aqui falando umas coisas bacanas, atraindo mais gente aí, porque, mano, só assim para a gente mudar as coisas, tá ligado? É colocando uma mentalidade nova e readequando um monte de coisa, porque, sério, em termos de cobertura do mundo dos games, eu não digo a Monique, porque o trampo que ela faz é sensacional, mas em termos de cobertura do mundo dos games aí, eu acho que a gente tem muito o que melhorar, eu tive muito o que melhorar, eu estou melhorando aí o passar do tempo, e isso vale para trocentas outras pessoas e nada vai mudar se a gente não bater nessa tecla, tá ligado? Com certeza. E, ó, quero agradecer todo mundo que assistiu, obrigada, Guru, por aceitar meu convite, Puxa, é lógico! Agradecer, ó, o Iago, o Marvin, o Edu, que fez a moderação maravilhosa aqui pra gente, o Ma, o Tiago, o Roberto, o Gil, o nosso querido Gil tá aí também, o Anderson da Rosa, o Clisman, que tava aí com a gente desde o começo também, agradecer o Blader que passou por aqui também, inclusive o Blader, já tem talk com ele no canal do YouTube, youtube.com.br Resident Evil Database, então, termina desse aqui, já vai lá assistir o do Blader, e é isso aí, galera, obrigada a todo mundo pela presença, a gente se vê na próxima live, acompanhe também o canal do Guru, e até mais, tchau, tchau!